desta Casa da República, que propugna pela preservação da democracia, da soberania, da unidade nacional e do patriotismo. Antes de iniciá-lo, rogamos aos presentes que desliguem seus celulares. Neste momento da entrada neste Salão Nobre, o excelentíssimo senhor general de divisão Gilberto Rodrigues Pimentel, presidente do Clube Militar, acompanhando o excelentíssimo senhor general de exército Mauro César Lourena Cid, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, e os excelentíssimos senhores presidentes dos conselhos, dos demais clubes militares, do Major Brigadeiro do Ar Rui Chagas Mesquita, diretor de ensino da Aeronáutica, e do Vice-Almirante Antônio Fernando Garcês Faria, diretor de ensino da Marinha, e ilustríssimas autoridades. General Gilberto Rodrigues Pimentel, presidente do Clube Militar, acompanhando o excelentíssimo senhor general de exército Mauro César Lourena Cid, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, e excelentíssimos senhores presidentes dos conselhos, ex-presidentes do Clube Militar, presidente dos demais clubes militares, Major Brigadeiro do Ar Rui Chagas Mesquita, diretor de ensino da Aeronáutica, Vice-Almirante Antônio Fernando Garcês Faria, diretor de ensino da Marinha, e ilustríssimas autoridades. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Quistrada, escrita em 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. Música 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 Ouviram doipirando as margens plácidas, de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúditos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, e morada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um ar e um vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu famoso céu, um sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, é forte, quadro do colosso, e teu futuro espeita, só nos beija, terra adorada, entre outras mudas, teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol, é espanha o gentil, pátria amada, Brasil. Música Música Deitado eternamente em esse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais carida, Deus em sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos mortes, tem mais vida, nossa vida, no teu seio mais amores, ó pátria amada, eu vou lá e à luz, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta, as estrelado, dedica o verde louro, testa a fãmula, paz no futuro e glória no passado, nas cegas da justiça, clava forte, terás que o fim do teu, não foge a lua, nem tem ninguém que te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras línguas, do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol, nós vamos, gentil, pátria amada, Brasil. O Clube Militar, para comemorar, seus 130 anos de fundação, elaborou um calendário de atividades, a serem realizadas, ao longo do corrente ano, tanto nesta sede central, como na sede Lagoa. Para hoje, aqui neste Salão Nobre, teremos o evento que constará do painel sobre o sistema de educação nas Forças Armadas, que será dividido em duas fases. A primeira constará de palestras a cargo dos representantes de cada força. A segunda será a de debates. O senhor presidente do Clube Militar, neste momento, fará uso da palavra. de destaque na nossa história militar do Brasil, poder passar alguma coisa sobre o nosso Departamento de Educação e Cultura do Exército. Já o Braga, já o Muniz, já o Lessa, já o Pimentel. Gostaria de dizer também que, prestigiando, nós viemos com os nossos diretores. Gostaria de apresentar o senhor Novaes, ele é o diretor de Educação Superior Militar, general Silva Alvim, diretor de Educação Técnica Militar, general Paixão, diretor de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, de Aulância, Departamento de Educação Preparatória e Assistencial do Colégio Militar, que nos ajudam a... compartilhando esse trabalho como um todo. A transparência tem muita foto, o sumário está um pouco longo, mas, como o convite era aberto a todos, eu precisava colocar alguma coisinha sobre o Exército Brasileiro, do nosso sistema de educação e cultura e do departamento, com as nossas diretorias, e o nosso desafio final. Entendemos que a educação, ela não é só o ensino. A educação, ela é o ensino, mas valores, valores tão caros no dia de hoje. Esses valores podem ser expressos por manifestações dos nossos valores militares. São os nossos patronos das nossas armas, culto às tradições, fé na missão, amor à profissão, aprimoramento técnico-profissional, espírito de corpo, coragem, hierarquia, disciplina, e por aí vai. Então, para nós, a educação é um pouquinho mais ampla que a palavra ensina. Do Exército Brasileiro, vem também a história e vem os nossos valores. A origem em Guararapes, Caxias, nosso patrono e o pacificador, a participação do Exército, desde Canudos, passando pela Revolução de 1935, a nossa participação na FEB, na Revolução de 1964, na mudança para o governo civil em 1986, e nos dias de hoje, no Alemão, Maré, Espírito Santo, em Natal, em Pernambuco, nas nossas missões de paz. Temos aqui, Coronel Barroso, que foi comandante da minha turma, que foi comandante da missão lá no Haiti. Muito obrigado pela presença. Nos dias de hoje, garantindo a lei e a ordem nos grandes eventos, Rio, Operação Rio, Jogos Pan-Americanos, Jornada Mundial da Juventude, FIFA e os grandes eventos nas Olimpíadas. Tudo isso, numa pesquisa de 2016, mostra 79% da população confia nas Forças Armadas. Já em 17, esse número aumentou um pouquinho, 83% da população. Agora, tudo bem, temos 83%, mas esses outros que estão faltando, 17%, vamos buscar como? Com trabalho, com dedicação, e mostrando exatamente como nós estamos trabalhando, por que nós estamos trabalhando dessa maneira. nos confere a credibilidade, responsabilidade e legitimidade do nosso trabalho, justamente para cumprir as nossas missões previstas na Constituição, seja ela defender a pátria, apoiar a política externa, cumprir atribuições subjetivares e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Para isso, o Exército, ele está, tem no seu organograma, os órgãos de direção comando, os órgãos de direção setorial e a nossa educação está aqui, pequenininha, mas dentro de um conceito da administração do Exército. E a Força Terrestre aqui embaixo. Na Força Terrestre, nós temos os comandos de área, onde as nossas escolas estão distribuídas por todo o Brasil e com as regiões militares que prestam apoio também às nossas escolas espalhadas pelo Brasil. Não fugimos da Estratégia Nacional de Defesa, em que ela prevê dotar as forças de capacidades para manter a presença, manter condições de ter mobilidade para estar em todo o Brasil e, ao mesmo tempo, um controle e monitoramento. Então, essa é da Estratégia Nacional de Defesa. A concepção estratégica do Exército privilegia isso aí, ao mesmo tempo, um que diz que nós estamos precisando transformar o Exército, sair da área da era industrial e chegar na era do conhecimento. E como trabalhar com isso aí? os vetores do processo, a nossa educação e cultura faz parte dela para sair da era industrial para a era do conhecimento, juntamente com a doutrina, preparo e emprego, logística, engenharia, gestão, a nossa educação e cultura aqui e mais os recursos humanos. O Exército na era do conhecimento. É isso que está previsto na concepção estratégica, é isso que está estudado. Então, se eu digo que o foco vai ser no combatente individual, eu tenho que, nas minhas instruções, nas minhas escolas, privilegiar isso aqui, integração das informações de combate, presença de civis e da mídia, mecanização, racionalização das estruturas, espaço cibernético, munições inteligentes e por aí vai, chegando às operações especiais. perfil do militar de 2030, imaginamos que ele tem que ser cultuar as tradições valores, exercer a liderança em todos os níveis, integrar informações de combate, possuir um pensamento crítico, busca para desenvolvimento de doutrina. Então, tudo isso aí permeia os nossos planejamentos para as nossas escolas de formação, de aperfeiçoamento, especialização. E estamos dentro do portfólio estratégico do Exército, que temos nossos programas de defesa da sociedade, projeto Astros, Avibraz, aviação do Exército, CISFROM, proteger, geração de força e na dimensão humana, está aqui, projeto nova Educação e Cultura do Exército, trabalhando dentro do escritório de projetos. No segundo item do sumário, o sistema de educação e cultura do Exército. É um sistema, dentro do sistema Exército, estamos aqui com as nossas diretorias, Diretoria de Educação Superior Militar, DETMIL, as DPH-SEX, a DEPA e o CCFEX, onde temos a nossa Escola de Educação Física do Exército. Mas, junto com essa parte militar, nós estamos enquadrados dentro de um sistema federal de educação, que dá autonomia do ensino militar, pelas diretrizes e bases da educação militar, da educação no Brasil, no seu artigo 83, ele diz, o ensino militar se regulamenta por lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas. Então, nós estamos seguindo o que rege o sistema federal de educação, com a nossa autonomia do ensino. Então, no sistema, nós temos a lei de 89, que é a lei de ensino do Exército. Cada força possui uma lei de ensino e o decreto que regulamenta, justamente com a Marinha e com a Força Aérea. essa lei diz, por exemplo, no seu artigo 3º, integração à educação nacional, as titulações e os graus universitários próprios ou equivalentes aos de outros sistemas de ensino. Então, nós temos uma equivalência das nossas escolas. Da mesma maneira que no artigo 6º, modalidades dos cursos, explica lá, temos a graduação, a pós-graduação, complementando a graduação e por aí vai. E aí temos um decreto que justamente regulamentou a lei de ensino, que no seu artigo 17 diz, o grau universitário se equivale ao nível de educação superior, estabelecido na lei de diretrizes e bases do civil. Diplomas e titulações equivalentes à educação nacional na graduação, pós-graduação lá do centro e do centro. Então, nós estamos seguindo o regulamento maior da lei de diretrizes e bases e a parte do ensino do exército. Por exemplo, no nosso decreto, diz que nas linhas de ensino, o DSEX tem a parte, a linha militar bélica, a saúde, músico e o complementar, que são as nossas escolas de formação complementar. Coube ao DCT a parte científica e tecnológica. Esse aí é o único que está fora do DSEX. e está fora também a instrução militar. A instrução militar nossa, a formação do soldado está a cargo de uma instrução específica do nosso comando de operações terrestres. Está fora. A outra, então, diz o nosso decreto, fora a linha de ensino, os graus de ensino. Ensino fundamental, médio, técnico e o ensino superior. São onde as nossas escolas elas se distribuem. E os ciclos de ensino, formação e graduação, ciclo do aperfeiçoamento, altos estudos militares e política de estratégia e alta extensão do exército. Então, dentro do nosso decreto que regulamenta a lei, ela está feita. E aí tem uma correspondência que é interessante ver que estamos dentro também da sistemática da LDB, que prevê uma parte fundamental, uma parte básica de nove anos, médio, superior e pós-graduação. E mais uma educação profissional e formação técnica, como são as nossas universidades, por exemplo, a USP, previsto na educação de diretriz e base. Agora nós vamos pegar essa e como o exército ele trabalha. Então, a lei, a diretriz e base está aqui em cima com as fases e na formação do nosso oficial nós temos aqui, por exemplo, na linha bélica, nós temos educação básica e média, não temos nada, já recebemos para o curso superior na academia militar e depois pós-graduação na ESAO e SM fazendo especialização em treinamento militar. Na ciência e tecnologia, praticamente é o mesmo, ensino superior é o IME, depois ele pode fazer a ESAO e fazer a SM. Na saúde, diferente, já recebemos o médico formado. então ele entra no exército a partir da escola de saúde do exército, mas já no nível de pós-graduação, ESAO e depois pode fazer a SM. E agora nós temos uma novidade que chamamos o PROCAPSAL. O civil, médico, pode fazer também entrar num programa de especialização direto aqui sem mesmo ter feito a escola de saúde do exército. É uma necessidade que encontramos hoje. A parte complementar, da mesma maneira, na escola de formação complementar do exército. Ele já entra com curso superior e é o quadro complementar do exército, é o QCO. Já a parte básica e média, ensino médio, é onde nós temos o ensino preparatório assistencial com o sistema Colégio Militar do Brasil. Nós temos os alunos que estavam presentes aí fazendo entrevista e acompanhando, onde a Aulância tem. Então, essa é a nossa formação do oficial. Já a formação do sargento, ele ficou entre o ensino médio e o ensino superior. Então, a escola de formação, a escola de aperfeiçoamento e depois, agora, nós temos o CHQO, é o curso de habilitação para o oficial de QO. Ele faz um concurso, faz uma prova e depois ele faz um ano de curso. Então, nesse meio, nós temos a escola sargento das armas, em três corações, e a escola de aperfeiçoamento sargento. Na saúde, ele vai fazer na escola de sargento logístico. E o músico também faz na escola de sargento logístico e depois faz um curso de habilitação músico e maestro dele lá. Então, essa é na parte o sargento formado, mas acompanhando a sistemática da nossa lei de diretrizes e bases. Por exemplo, um diploma de bacharel que é concedido para quem completa a graduação, curso de graduação, bacharel ou licenciatura, ele recebe na parte do verso as competências, competências, quem pode dizer, aqui ele diz exatamente a autonomia do ensino militar, a graduação do nível superior, reconhecimento e a delegação de competência. da mesma maneira que um diploma de doutorado, quando ele termina, por exemplo, um curso da ICM, conferindo o título de doutor, está aqui, modelo de diploma de grau de pós-graduação, estricto centro, doutorado do ato de concessão. Da mesma maneira, na parte de trás, ele tem os amparos do ensino militar, a autonomia, as delegações de competência e tudo. Então, estamos bem trabalhando. Um pouquinho do DSEX, nosso Departamento de Educação e Cultura. Hoje, nós completamos essa semana 80 anos, tivemos uma formatura. Hoje, a nossa Diretoria de Educação Militar completou 65 anos de atividades, mas ela começou lá atrás, em 1915, quando era Inspetoria de Ensino Militar, a cargo ainda do Estado Maior. Mas o que valeu mesmo, valendo para o DSEX, aqui, na Inspetoria Geral do Ensino Militar, em 1937. Mas o ensino já começa lá atrás, mais de 100 anos, quando diz Academia Real Militar, isso aí vem bem mais lá de trás. A nossa missão, muito simples, planejar, organizar, dirigir e controlar a educação e a pesquisa, educação física de esportos e assuntos culturais no âmbito do Exército Brasileiro. Estamos alinhados em todos os programas do Exército, na sistemática de planejamento do Exército, ao programa pró-força, concepção de transformação, como já mostrei antes, à diretriz do comandante e à diretriz de educação e cultura. Lembrando que o vetor primordial do processo de transformação do Exército para o Exército é justamente a educação e cultura. o que diz ali, dentro dos projetos, a educação e cultura. Tem a diretriz do comandante em que ela diz a prioridade, priorizar a família militar, educação continuada, o foco não ficou bom, mas ele diz aqui a importância em manter a educação básica para a família militar, seja no sistema colégio militar, seja nas escolas, priorizar educação, a parte operacional, continuando lá. Manter a excelência da educação dos quadros nossos. E no programa estratégico do Exército, quando eu falei daquele sistema de educação e cultura, nós temos vários projetos, por exemplo, inserção do sexo feminino, começamos esse ano na preparatória, isso aqui é importante, a educação inclusiva no sistema colégio militar. Então, os colégios militares, nós estamos trabalhando, vai começar em Brasília, Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro, situação inclusiva. coisas simples, são rampas, alojamento preparado e tudo para receber pessoas especiais que precisassem, alunos, que precisassem tudo. Educação, centro de educação à distância do Exército, já está funcionando, a implantação do ensino por competência, avaliação psicológica, a partir do ano que vem, já vamos iniciar a avaliação psicológica nas nossas escolas, se não me engano, a escola de saúde já vai começar com a avaliação disso aí. Tem um projeto interessante que raízes, valores e tradições junto com o nosso DPH-SEX, conduzindo isso aí em todas as escolas, em todas as regiões, nova escola de saúde do Exército, nós estamos com a revitalização do sistema colégio militar e projeto de reestruturação do ensino de idiomas. Não, esse projeto de inserção, começamos esse ano com 40 mulheres na preparatória, é interessante como é que é a previsão do Exército, no caso das Forças Armadas. Lá em 19... em 2012, foi determinado, vamos fazer, incluir as mulheres no Exército. então planejamos em cinco anos, deu certinho, em 2017, o planejamento foi feito, todo foi feito, a escola preparatória lá em Campinas foi preparada para receber as mulheres e agora nós estamos preparando justamente a Academia Militar, são mais de 53 obras dentro da Academia como um todo de adaptação para receber as 40 mulheres que estão em Campinas, ano que vem na Academia Militar, nas alas, nos alojamentos, educação física, nos parques e tudo, então, uma coisa que começou um planejamento lá em 2012. e a particularidade delas, elas vão trabalhar, então, por exemplo, num ano, teremos 40 mulheres na preparatória e nos quatro anos de amã, considerando 4, 4, 160. Na escola de sargento e logístico, 130, e nos centros são de aviação do Exército, 15, em tendência e material velho. E aqui, manutenção de armamento, manutenção de viatura alto, e vai aviação de manutenção. Por enquanto, a ESA ainda está funcionando com o primeiro ano da nossa escola de sargentos, lá que nós temos em Três Corações, está funcionando o primeiro ano ainda em algumas organizações militares de corpos de tropa. E essas aqui estão recebendo mulheres já, quarto de aceno, que vem vai ser o décimo Bill Guy. Considera a experiência de outras forças e países, como a Marinha, e a Força Aérea já tem, mas não há previsão de mulheres nas armas por enquanto. Projeto Ensino por Competências, capacidade que nós temos de mobilizar o conhecimento, habilidades, atitudes, valores, experiências, professor, aluno, o aluno como centro de todo o sistema, implantado em todos os estabelecimentos até o ano que vem. É um trabalho grande, faz parte do nosso desafio. Trabalhando também com muitos simuladores, na Academia Militar, simulador de apoio de fogo também em Santa Maria, nós temos simuladores no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília, simulador no Centro de Instrução Paraquedista, essa eu não tinha conhecido, mas também é interessante para o lançamento, e simulador no Centro de Instrução de Aviação do Exército. E agora falando um pouquinho das nossas diretorias. Então, a primeira diretoria, Diretoria de Educação Superior Militar, General Novaes está à frente dela, hoje completa 65 anos, a missão dela é dirigir as atividades no Ensino Superior Militar no âmbito do DSEX. Simples, são as nossas escolas, ESPSEX em Campinas, a Mãe em Resende, a ESAOC no Rio de Janeiro, a ESEM no Rio de Janeiro, ESPSEX em Salvador e a Escola de Saúde aqui no Rio de Janeiro. A Mãe, a ESEM e a ESAO são comandadas por generais, por generais também. Essas são as escolas de formação. E mais também, nós temos na formação do oficial, do oficial temporário, do oficial da reserva, o CPOR de Recife, CPOR do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte e de Porto Alegre. Faz parte também da nossa diretoria. Então, como se fosse um resumo, nós temos na diretoria de Educação Superior Militar quase 6.500 alunos, 11 estabelecimentos de ensino, 57 NPORs vinculados. Esse é o organograma da ESEMIL. A DETMIL, Diretoria de Educação Técnica Militar. A missão dela é praticamente coordenar, dirigir, orientar, supervisionar, formar os sargentos e aperfeiçoá-los e também cuidar da especialização dos nossos recursos humanos. Então, ela tem a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos em Cruz Alta, a Escola de Sargento Logística no Rio de Janeiro, a Escola de Artilharia de Costa Antiaérea no Rio, Centro de Educação à Distância do Exército, hoje está lá na Vila Militar, na antiga Escola de Comunicações, a nossa ESEE, e dentro do CEP, no Forte Duque de Caxias, nós temos aqui o Centro de Psicologia Aplicada do Exército e o Centro de Idiomas do Exército também. Então, procurando trabalhar dentro daquele vetor oficial, militar, da Era do Conhecimento, da Transformação. Então, o Exército precisa permear tudo isso, precisa ter habilitação em idiomas, sair de uma formação, de uma escola de formação, falando pelo menos um idioma. Então, isso aí faz parte, faz parte. Ele vai operar máquinas, equipamentos modernos, e ele tem que ter esse trabalho, seja na cibernética, seja na parte eletrônica. Também temos 8.720 alunos dentro da Diretoria Técnica Militar. Aqui, como eu comentei, aquelas organizações militares do Corpo de Tropa, que são 13, também são espalhadas em várias unidades de infantaria, cavalaria e artilharia. O primeiro ano o Sargento faz nessas unidades e o segundo ano vai para a nossa Escola de Sargento das Armas em Três Corações. É interessante que o DSEX, a DET-1000, tem uma vinculação técnico-pedagógica com 22 estabelecimentos de ensino, os nossos centros de instrução. Por exemplo, todos os centros são da PE, dos batalhões de PE, do BOAI, Batalhão de Operações de Apoio à Informação, na Escola de Comunicações, Escola de Inteligência Militar do Exército, Centro de São Paraquedista, CEIOPESP, do SIGS em Manaus, e por aí vai, todos os nossos, Centro de Estação de Aviação do Exército, SECOPAB, Força de Paz, no Centro de Estação de Operações de GLO, Pantanal, Caatinga, Montanha, Embarcações na Amazônia. Então, é um trabalho grande, é um trabalho de todo o Brasil, e precisa realmente um comprometimento, um entendimento de todo esse trabalho da formação, especialização. A nossa Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, a missão dela é preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural do Exército? Como é que ela está distribuída? ela tem o arquivo histórico, que está hoje, está no palácio conosco, o Museu Histórico Forte Copacabana, que também, o comandante é responsável pelo Museu Militar Conde de Linhares, Casa Histórica de Deodoro e o Panteão de Caxias, que fica em frente ao QG. Da mesma maneira, tem a nossa Bibliax e o Monumento Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Então, é um patrimônio realmente enorme que nós temos, as nossas fortes fortalezas espalhadas pelo Brasil, é um trabalho espetacular, relevante da nossa Bibliax, o trabalho que é feito na parte da seleção, às vezes, recebemos o livro, o livro pronto em casa, mas o que está por trás daquele livro que foi selecionado para nós recebermos em casa? Então, o Conselho Editorial, por exemplo, o General Braga participa do Conselho Editorial, é feito um estudo, um debate lá, um ano quase há menos dois, para ver exatamente o que vai ser feito, se aquele livro pode ser lançado e se é interesse para o Exército, não é debatido, é votado, depois vai para a aprovação do comandante até ser, realmente chegar às nossas mãos. Interessante, esse gráfico está grande aqui, mas é para mostrar o seguinte, o comando do Exército, ele tem uma ligação com o Ministério da Cultura aqui em cima, com o Ministério da Cultura e também com o Ministério da Justiça. Então, com o Ministério da Cultura, ele está ligado com a Biblioteca Nacional, Museu Nacional e o IFAM, e com o Ministério da Justiça ao Arquivo Nacional, ligado ao nosso Arquivo Histórico do Exército. Então, a nossa DPH-SEX, o DSEX, que é o órgão central do sistema cultural, DPH-SEX, tem toda essa parte técnico-normativa. Então, as regiões militares têm sessão de patrimônio, parte cultural, tudo ligado aqui ao DPH-SEX. Sessão cultural, espaços culturais das organizações militares, a Secretaria Geral, documentos que vêm de Brasília, hoje está tudo no nosso arquivo, o Arquivo Histórico do Exército, no caso, a DPH-SEX. Interessante também que agora está sendo criado em todos os comandos de área um centro regional de cultura, então espaços culturais para trabalhar com isso. Obrigado. Essas são fotos, não é? Aqui é a foto da Fortaleza da Laje, Fortaleza Forte São José e outras assim, espalhadas pelo Brasil. Inclusive, nós estamos com um trabalho grande de levantamento das obras do Coronel Stigarribi, não é? Quantas obras eles têm espalhadas pelo Brasil? Então, está com o diretor, já foram catalogadas 156 obras do Coronel Stigarribi espalhadas pelo Brasil e até no exterior. A nossa Diretoria de Educação Preparatória Existencial, DEPA, Planejar, Controlar e Supervisionar o Processo e Ensino de Aprendedades dos Colégios Militares, 13 Colégios Militares, Jovens de 10 até 18 anos. Desde 1889, Educação à Distância para Dependentes Militares servindo em regiões do Brasil, remotas, na fronteira e no exterior. Então, funciona, usei, eu acho que todos nós militares somos usuários dos sistemas de educação, não tem jeito. Passamos, eu acho que um terço da nossa vida nas escolas, ou como instrutor, ou como aluno. E temos os nossos filhos, netos, sobrinhos, todos participam de alguma maneira. Então, é muito fácil um diretor de educação e cultura, porque todos somos responsáveis. Não adianta, eu sou pai de aluno, vou reclamar, mas eu também sou o diretor ali que estou vendo. Então, é um círculo, um ajudando o outro, não temos nada para esconder, pelo contrário, eu quero que seja a melhor escola, quero que seja o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e tudo. Mas, tem coisas que a gente tem que correr sempre atrás. hoje no colégio militar são quase 13.300 alunos, 1.567 professores entre militares e civis e ajudam no controle das escolas 2.917 militares do exército, 184 de outras forças. Efetivo de alunos, por exemplo, o colégio militar de Belém, é o mais moderno aqui, ele tem em torno de, começou com 90, está em quase 80, e pouquinho. Já Brasília, 2.600, depois vem o Rio de Janeiro com 1.800 e vai baixando, uma média de, não chega a 1.900 e pouquinho. Estamos tentando, já adiantado, o colégio militar de São Paulo e o colégio da Vila Militar. Então, é viável, precisamos ter em São Paulo, precisamos ter na Vila Militar. Eu acho que todo dia da Vila Militar para o colégio saem 5, 6 ônibus, 5 e 20 da manhã, volta 2 da tarde, depois outro sai de tarde, chega 6 da noite. Então, são situações, o momento é complicado, estamos em um momento de contingenciamento, mas o estudo continua, é um estudo continuado para implantar. Por exemplo, São Paulo vai ser junto com o CPUR de São Paulo. No Rio de Janeiro, nós estamos estudando o melhor local ali na Vila Militar, próximo ao círculo militar, espaços que estão ociosos agora. Resultados do colégio, os senhores sempre veem, os nossos desempenhos, os nossos alunos, Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Conhecimento, em Harvard, e aquela menina aceita. Então, são orgulhos que nós temos, são coisas boas e fáceis. É só tentar dar educação, valores, que a criançada vai. Não podemos segurar nem dar conhecimentos errados. E o outro, depois das diretorias, é o Centro de Capacitação Física do Exército, que fica ali na Urca. O Esmisselato não está presente, mas ele é o chefe do centro. Ele ali, nós temos a Escola de Educação Física do Exército, a Escola de Equitação do Exército não está ali, mas está na Vila, mas é nosso também, a CDE, a Comissão de Esportes do Exército, o Instituto de Pesquisa e Capacitação Física do Exército e a Bateria de Comando e Serviços. Mais o destacamento esportivo lá da Vila Militar, cuidando justamente do legado dos Jogos Olímpicos que tem lá na Vila. Então, interessante que esse Instituto de Pesquisa da Capacitação Física, ele está trabalhando muito com as nossas escolas, no curso de comandos, curso de paraquedista, curso de guerra na selva, vendo avaliação, fazendo exames, faz um exame de sangue antes de um esforço, depois do esforço, o que ele deixou de fazer e tudo. Então, é um trabalho profissional com professores, doutores, nessa área de pesquisa da capacitação física do Exército. A missão é coordenar, controlar as atividades de ensino, pesquisa e desporto nas áreas de capacitação física e equitação, para atender as nossas necessidades. Essa aí é uma foto bonita, eu mantenho aí da Fortaleza de São João, visto de cima. E, lá na Vila Militar, são os nossos complexos, estande de tiro, parque equestre, Vila dos Tratadores, então, é aquele destacamento lá de Deodoro que está tomando conta. Mais uma foto também bonita da área lá. Deu certo, esse programa de atletas de alto rendimento, deu certo, e eles têm vários objetivos, reforçar a imagem da força no país, no exterior, representar o Exército Brasileiro, motivar e transferir, contribuir para o desenvolvimento do esporte nacional. Então, é visando também outras Olimpíadas, visando o nosso trabalho, a nossa agidez. Qual o nosso desafio grande? Primeiro, nós temos pé no chão, uma realidade orçamentária que já foi um pouco melhor até 2014, caiu um pouquinho até 2017, com 69,500, é o nosso orçamento desse ano. É uma briga constante, mas temos a prioridade do comandante para manter. Então, o trabalho, vendo a conjuntura atual, a concepção estratégica, mudando ou não as demandas por ensino, chegamos à conclusão daquele ensino por competências. Nós temos que ter evolução do processo, contextualização, interdisciplinaridade, integração entre os professores e os instrutores, planejamento e documentação de ensino. Então, é interessante, por exemplo, num projeto ensino por competências, quando a gente traçamos o perfil profissiográfico de um estágio de operações de GLO para oficiais. Por exemplo, isso pessoal agora, vamos entrar no Rio de Janeiro, as Forças Armadas vão entrar no Rio de Janeiro, na rua. Então, o tenente que fez um estágio de operações de GLO para oficiais, dentro das suas competências profissionais, isso é interessante até, o pessoal, às vezes, pensa a coisa, que vai para a rua de qualquer maneira, negativo. Então, ele teria que atuar. O que eu quero? Ele tem que atuar como comandante, pelotão e subunidade, em operações GLO na rua. Ele vai planejar as operações em nível tático e vai adestrar fações para emprego em operações GLO. mas, quando eu trabalho dentro das competências, então, atuar como comandante, pelotão, temente, competência principal, qual é a competência, a unidade de competência dele? Agir conforme os preceitos legais. Primeiro, ali no exército, não estou falando nem em atirar, ter conduzido, não. Agir conforme os preceitos legais. Isso é importante. Dentro dos elementos de competência. Passa, então, por favor. Agir conforme os preceitos do direito internacional de conflitos armados. Passa, por favor. Agir conforme o amparo jurídico vigente. Vai. Avaliar ações de pessoas, verificando se há indícios de crime. E amparar um pedido de busca e apreensão. Então, essa é um tenente do estágio de GLO preparado. Primeiro, o perfil psicográfico tem que ter isso aí. Aí depois vai vir todos os outros profissionais. Mas estamos preocupados com essa parte da legalidade. Nos cursos acadêmicos, já estamos já praticamente. Interessante que nos cursos acadêmicos, quando eu vejo a parte de cima, é o diploma que ele vai receber na graduação, no aperfeiçoamento, doutorado, mas o que tem por baixo, só esse edital, as instruções reguladoras, o processo seletivo, a matrícula, é muito grande. Por exemplo, agora para a prova de sargentos da ESA, são mais de 120 mil candidatos para fazer a prova para 800, 900 vagas. E tem uma parte logística, onde nós vamos colocar todo mundo nas diversas guarnições de exame para fazer provas para a ESA no mesmo horário, começando todo mundo junto, terminando no mesmo horário. Então, é um trabalho bem grande. E aí vão os nossos cursos, os cursos da ICM, ESAO, são todos, estão listados, aprovendo a pós-graduação deles, esse aqui eu vou passar mais rápido, na escola de formação complementar do Exército, também, pós-graduação, para mostrar que todos eles têm essa sistemática de trabalho, de inscrição, provas, edital. E eu peguei também um exemplo da linha de ensino bélico oficiais, por exemplo, na academia, o que eu vejo aqui seria, a missão seria formar um aspirante oficial, habilitando para os cargos de tenente e capitão na perfeição humana. Graduar o bacharel em ciências militares, desenvolver a visão sistêmica sobre sua atuação na esfera política, social e jurídica. E algumas das matérias que ele aprende na academia, cibernética, matemática, história, idiomas, física, treinamento físico e ensino profissional. Os outros, eu tenho de todas aqui, mas eu vou passar mais rápido, se o senhor me permite, eu não vou, vou passar, por causa do horário, já fechamos aqui o tempo. Esse é da ISAO, a mesma maneira, na escola de comando do Estado Maior, que é habilitar oficiais para se educar do Estado Maior da Ativa e comandante OM, e na ICM, CHM e o CPAX. Essas são as nossas habilitações. Encerrando essa apresentação, que é mais informativa, seria impossível, nesse pouco tempo, falar um pouquinho de cada diretoria com mais profundidade. Mas é para despertar, para informar, e em condições de voltar a outra oportunidade, de recebermos lá no nosso quartel-general, no nosso DSEX, para conversar. Mas, de uma maneira resumida, orbita no DSEX 46 mil pessoas, distribuídas em 134 organizações militares, espalhadas pelo Brasil como um todo. Recebemos jovens de todo o Brasil, toda a faixa etária, para o colégio militar, jovens para a MAM, jovens para a ESA, para o CPUR, falando aqui também um pouquinho para os nossos tiros de guerra, para as escolas militares. Depois, nosso trabalho é devolver. Devolver, são as nossas entregas, tentar devolver esse jovem melhor do que ele entrou, com uma formação, com uma educação, com ensino e com valores. se ele não for para a academia, se não seguir a carreira militar, que sejam jovens que se despontam. No CPUR de São Paulo, nós temos vários exemplos, CPUR do Rio, colégios militares, então, nós temos como marcar essa entrega com resultados positivos. Não podemos andar para trás, nem complicar uma coisa que está, ela caminha bem lógica e bem fácil. uma mensagem no mundo em que os valores morais são postos à prova a todo instante, as virtudes militares devem embasar a educação do chefe militar. O maior desafio é cultuar e potencializar a ética militar como apanagem da liderança. Encerrando aqui, nós temos um vídeo, mas eu não vou passar o tempo para o vídeo. É só para mostrar, esse aí foi a manobra escolar do ano passado. A manobra escolar que nós realizamos com oficiais cadetes, oficiais de Estado Maior, sargentos da ESA, alunos da Escog. E esses pelotões de reforço estão concentrados na linha interna. 4.500 militares, mais de 500 viaturas. São cerca de 200 horas de exercício. Uma simulação de conflito que reúne cadetes e alunos de nove escolas militares do Exército Brasileiro. Essa é a manobra escolar 2016 que acontece aqui, na Academia Militar das Agulhas Negras. É o coroamento de todo o ano de instituição, não só da academia, mas de quase todas as escolas. Será o novais quando eu era comandante da mão. A chuva está molhada. E esse exercício é importante para mim no caso porque permite com que eu trabalhe com o material que futuramente eu vou estar recebendo na tropa. Permite também conhecer a minha próxima função a partir do ano que vem. Para mim especificamente a importância de trabalhar na manobra escolar é poder exercer uma função de comando no material que eu estarei recebendo a partir do ano que vem. A Escola de São das Armas veio até a Academia Militar das Agulhas Negras apoiar a manobra escolar que de forma geral tem várias tropas do Exército Brasileiro atuando de forma conjunta. É um exercício que traz a escola para podermos colocar em prática o que foi aprendido na instrução. Vim para a manobra escolar com o objetivo de prestar assistência aos feridos. E fui chamada para essa missão aqui do Exército Azul com o objetivo de prestar a assistência aos feridos no meu grupamento e também ir para o combate juntamente com os companheiros. Alguns alunos estão desdobrados na tropa acompanhando o pessoal combatente alguns alunos estão desdobrados no PAA que é o nosso H-Camp que é para onde a gente vai fazer a evacuação de algum ferido mais sério algum ferido mais grave se for o caso. A gente está aqui acompanhando dando apoio real aos alunos e aos cadetes que estão aqui simulando o combate. Nós temos 550 veículos envolvidos pontes quase todas as armas da artilharia estão aqui inclusive o lançador de foguetes nós temos equipamentos modernos produtos de defesa da última geração muitos brasileiros produtos originários dos projetos estratégicos do Exército e aqui os alunos das diversas escolas podem praticar as suas competências num ambiente complexo num ambiente que envolve todas as funções de combate num ambiente que envolve todos os escalões da Força Terrestre e desde a Força Terrestre componente até os grupos de combate mais elementares um ambiente que se atira com todas as armas um ambiente que coloca atrás da guerra para dentro das cidades envolvendo pessoas e a estação aqui por exemplo nós temos civis representados a guerra está acontecendo num ambiente humanizado um ambiente muito contemporâneo muito complexo como é a guerra de hoje bom então gostaria de agradecer mais uma vez General Pimentel a participação do nosso DSEX no dia de hoje e estamos à disposição depois para as perguntas ok muito obrigado nesse momento fará uso da palavra o Major Brigadeiro do Ar Rui Chagas Mesquita Diretor de Ensino da Aeronáutica Bom senhor boa tarde eu gostaria de cumprimentar o General Cid com sua licença General Braga General Gilberto pelo convite em nome do Comandante-Geral de Pessoal o Tenente Brigadeiro Bermudes a oportunidade de vir a essa plataforma diante dessa plateia e também cumprimentar o Brigadeiro Vinícius presidente do Clube de Aeronáutica do Rio de Janeiro e eu também sou do Clube de Aeronáutica de Brasília é uma honra tê-la aqui viu Brigadeiro com o Leandro Cambese prazer vê-la aqui também nessa plateia falar sobre o sistema de ensino da da aeronáutica antes de chegar nesse sistema de ensino eu gostaria de dizer aos senhores que a Força Aérea está passando por um processo de resturação focada no conceito da comunalidade nós separarmos da atividade administrativa da atividade operacional então hoje nós estamos com esse conceito nós estamos criando diversos remodelando toda a estrutura organizacional e o ensino também foi atingido nessa estrutura nós éramos um departamento nível 4 estrela e passamos a ser uma diretoria agora no dia 17 de abril de 2017 passando a ser subordinado ao Congep o Comando Geral de Pessoal então passamos até mesmo o mesmo status da Diretoria de Administração de Pessoal Diretoria de Ensino e Diretoria de Saúde todos eles são subordinados ao Comando Geral de Pessoal antes desse processo nós também iniciamos um processo de modernização também do ensino buscando separar planejamento execução e controle com a introdução também da avaliação institucional então nós separamos quem planeja não executa quem executa não controla e quem controla é avaliado e todos esses eles são avaliados é um campo novo que nós estamos ainda buscando conhecimento mas nós temos frutos e a nossa modernização também ela tem três pontos fortes primeiro a gestão de ensino focar o ensino então com essa o comandante por exemplo de uma academia de uma unidade de uma organização de saúde ele hoje não está mais preocupado com o rancho com a grama com o suprimento com o material de intendência com o uniforme com o boletim com férias com a dispensa esta parte nós passamos por o chamado grupo de apoio então aquele gabinete que ele tinha de administração foi passado por um grupo de apoio por exemplo academia academia da força aérea então tem o grupo de apoio de Pirassununga tem um coronel intendente que cuida dessa parte rancho toda essa parte está desonerada licitação pagamento pessoal então ele desonerou o comandante para ele cuidar do ensino então esta é o foco principal nosso em todas as nossas unidades da força aérea nós criamos agora as alas que é o ativo da base aérea o comandante da ala não está preocupado com licitação com procedimento com corta grama com a saúde nada disso ele está cuidado da parte operacional então hoje nós estamos nos customizando construindo uma cultura organizacional nessa comunidade não significa que seja uma coisa stand alone separada e absolutamente o comandante da academia o comandante da especialista continua a ser o chefe da guarnição mas essa parte administrativa foi desonerada ele saiu da área do ensino por exemplo que é a nossa área e foi para a secretaria de economia e finanças e administração que cuida dessa parte nós chamamos de gaps então nós criamos mais tínhamos quatro gaps criamos agora mais 23 então esse suporte dentro dessa toda essa modernidade dessa reorganização da força aérea que nós também começamos também a trabalhar na nossa remodernização do ensino baseando exatamente na parte da gestão de ensino da gestão pedagógica onde nós começamos a estruturar a nossa nosso departamento de pedagogia para dar suporte ao nosso ensino e acompanhamento de ensino e por último a nossa da gestão estrutural que é justamente para dar o subsídio o apoio para a gestão de ensino e a gestão pedagógica então vamos lá por favor esse era o preâmbulo que eu gostaria de falar sobre a nossa gestão de ensino esse é meu roteiro sobre a diretoria de ensino já falei um pouco do nosso sistema de ensino os nossos desafios e algumas dúvidas a missão da diretoria de ensino similar ao exército e marinha nós temos a missão de planejar gerenciar e controlar as atividades de ensino em relativa a formação entre um parágrafo a adaptação que nós também fazemos a adaptação daquele formando que tem uma habilidade por exemplo médico engenheiro dentista eu faço a adaptação dele à vida militar e a pós-graduação do pessoal de aeronáutica a nossa lei eu tenho o prazer de falar dessa lei porque eu na época eu estava na assinatura parlamentar de aeronáutica e nós aprovamos essa lei e foi um trabalho muito curto disso aí depois em 2012 veio o exército e a marinha conosco também e foi um aprendizado muito, muito bacana essa lei em 2011 por que nós fomos buscar essa lei porque todos no artigo 142 inciso 10 dizia que todo o ingresso do militar teria que ser pautado em lei e nós não tínhamos essa lei só no supremo tribunal federal a aeronáutica tinha 196 ações qualquer concurso nosso qualquer edital ele era ele era impedido por eliminar na sexta-feira por causa nós não tínhamos uma lei que regulava o ingresso do oficial do militar nas forças armadas e essa lei a 464 veio nós pegamos o edital e colocamos dentro da lei dentro do nosso sistema de ensino então ela deu o que? segurança jurídica aos nossos ingressos depois daí eu tenho um gráfico que era de 600 ações caiu para 5, 6 hoje não consigo ter mais nenhuma nenhuma ação sobre isso porque eu tinha gente com 78 anos querendo entrar na força aérea querendo ser piloto gente cego gente sem mão querendo ser piloto e a lei comportava por quê? porque não tinha a regulação nós não tínhamos a segurança jurídica então nessa lei está lá a nossa missão necessária a qualificação para o exercício dos carros para o desempenho das funções previstas na organização do comando de aeronáutica esta é a nossa finalidade do ensino de aeronáutica interessante aqui que nós temos uma especularidade atendido aos aspectos de lição peculiar nós também obedecemos a lei de diretrizes básicas da União inclusive na nossa lei isso foi uma imposição na comissão de educação para que nós aprovámos isso aí então nós fomos os primeiros a debater o tema na comissão e isso foi muito bom porque nós nós sempre tiramos o aprendizado disso daí o nosso sistema de ensino aqui eu vou me deparar um pouco então a nossa nós temos essas são as nossas escolas são cinco escolas primeiro eu tenho aqui a escola de especialista acho que eu tenho que utilizar o infra aqui em cima aqui a escola de especialistas da aeronáutica que é equivalente a ESA é a nossa escola de sargento temos é um oficial general de comando nós temos aqui a escola preparatória de cartete do ar em Barbacena aqui em Guaratinguetá aqui em Barbacena a escola preparatória de cartete do ar a Universidade da Força Aérea de três estrelas eu queria também anunciar a presença aqui do Brigadeiro Ricardo que é o comandante da escola de comando do Estado maior da aeronáutica que muito nos honra hoje nós tivemos uma reunião de trabalho aqui junto também o centro de instrução de aeronáutica aqui em Belo Horizonte que é ele que recebe aqueles oficiais médicos, engenheiros dentistas ele que faz a formação a adaptação à vida militar e a academia da Força Aérea em Pirassununga acho que está melhor e aqui eu tenho a Universidade a escola de comando do Estado Maior que é o Brigadeiro Ricardo onde eu tenho dois 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 repassem primeiro aqui eu tenho aqui é o é o é vice-reitoria não a vice-reitoria de não, não não é não é vice-reitoria a vice-reitoria é porque nós temos uma dificuldade aqui funcional é a parte de cargo dentro da universidade eu sou obrigado a ter aquela estrutura de universidade porque eu tenho uma universidade da Força Aérea então eu tenho que ter a vice-reitoria no nosso caso que é de cursos militares que é o Brigadeiro Ricardo também e eu tenho a vice-reitoria acadêmica onde nós fazemos o mestrado e o doutorado aqui na verdade eu tenho é o CAA que é um coronel que é o centro de instrução especializada onde tudo aquilo que não tem a formação base que eu preciso especializar por exemplo em inglês formação na liga inglesa padronização de estudores quem faz isso é o centro de instrução especializada que agora em agosto dentro dessa remodernização ele passa a ser uma pró-reitoria de ensino especializado e de ensino da liga inglesa ele vai acabar e vai se transformar numa pró-reitoria dentro da vice-reitoria de cursos militares e a escola de aperfeiçoamento de oficiais que é a EEO que é comandada por um coronel também tudo dentro da estrutura da escola de comando e escola de comando de estado moderno agora eu vou passar os slides bom vamos falar de cada uma de cada escola a escola prepara a tróide de cadeia de estituar prepara os alunos para o ingresso do curso de oficiais aviadores por meio do curso preparatório nós estamos mudando que hoje a nossa escola preparatória ela é do cadete da aeronáutica ela prepara tanto o cadete para se tornar do curso de formação de oficial aviador quanto do curso de formação de oficial intendente e do oficial de infantaria então nós estamos mudando já a regulamentação para que tenha essa abrangência fica lá fica em Barbacena no Enem ela tem uma média de 659 foi a centésima sexta colocada e na escola pública a quarta colocada primeiro ano nós temos efetivo de 482 alunos primeiro ano 172 aí entra 180 esse é atualizado nós temos as resistências os desligamentos o segundo ano eu estou com 60 e o terceiro ano 50 o primeiro ano então um pouco aumentado porque esse ano nós já aceitamos a mulher começar já com o cadete lá com uma aluna na escola preparatória nós não tínhamos isso em função da idade 14 a 18 anos e nós fizemos uma negociação em Brasília com o TAC então nós corremos a melhor a solução para nós foi abrimos 20 vagas para as mulheres entrarem na academia na escola preparatória para seguir para a academia eu vou mostrar uns dados interessantes que tem aqui à frente então aqui ela 18 então o público-alvo da escola hoje é ambos os sexos eu tenho 160 vagas para homens 20 para mulheres 14 a 18 e ele tem que chegar com o ensino fundamental completo o embasamento é a 12 464 20 vagas para as mulheres então esse ano agora hoje eu tenho só 17 3 já pediu de ligamento mas olha lá o número de concorrentes 6.570 e eu tenho dados que esse ano já estou com 8 mil para 18 então realmente é uma quebra de paradigma elas estão indo muito bem eu tenho acompanhado lá na EPICAR a nossa preocupação você pode dizer por que não abrir o misto hoje na academia é misto nós começamos assim na academia abrimos 20 vagas e aos poucos fomos percebendo que não era vocação hoje eu tenho na academia em cada turma 1 2 3 no máximo 4 oficiais aviadoras aviadoras em compensação no quadro de intendência 40% são mulheres e o quadro de G de infantil de aeronáutica nós não temos ainda o ingresso da mulher então essa é uma aposta vamos é um laboratório ano que vem vai ter mais 20 mulheres e vamos ver na seleção para a academia quantas dessas nós somos preocupados com esse índice quantos vão prosseguir para a academia a academia da força aérea é o nosso ensino superior que tem como missão formar os nossos oficiais de carreira da força aérea fica em Pirassunuga São Paulo o oficial ao sair o oficial aviador ele sai bacharel em ciências aeronáuticas com habilitação em aviação militar também bacharel em administração com habilitação em administração pública e assim também para tanto o intendente quanto o IG nós temos uma atividade diferente nós temos a formação nós formamos o curso de formação de aflados aviadores ele começa a voar no segundo ano ele faz o primeiro ano básico faz o segundo ano terceiro ano e vai voar novamente ele faz a primária a instituição primária no segundo ano e depois a instituição básica no quarto ano então no segundo EIA no esquadrão de instituição aérea no segundo ano ele voa o T25 na instituição básica voa uma média de 55 horas no quarto ano ele volta novamente a voar na instituição primária no T27 onde ele faz a instituição toda básica com uma média de 95 horas curso de oficina intendente bacharel em ciências da logística com habilitação em intendência da aeronáutica bacharel em infração com ênfase em administração pública o curso de formação de oficina de infantaria no mesmo caminho ciências militares com habilitação em infantaria e também a básica em administração pública esse é o nosso efetivo de cadete eu tenho mais ou menos 480 alguma coisa o que importa é que no primeiro ano do quarto ano aviadores eu tenho olha lá o número de feminino no total de feminino eu tenho 11 411 aviadores e apenas 11 femininos esses CNA são oficiais das nações amigas e o oficial intendente 137 e o curso de formação de oficiais de infantaria 71 então nós ainda não formamos o oficial de infantaria do quadro feminino centro de instrução e adaptação da aeronáutica esse é aquele centro que fica lá em Belo Horizonte eu sou comandor não comandor eu estava querendo lembrar mas eu tenho certeza que a minha memória é boa viu coronel temos aqui a honra de ter o coronel Cambese que comandou o centro em Belo Horizonte é destinado a formar e adaptar militares e civis capacitando para a progressão da carreira então eu vou passar aqui vou explicar aqui por carreira antes dessa adaptação nós também aproveitamos o nosso graduado na progressão de carreira através do curso de formação de oficiais especialistas nós chamamos de CFOI que ele sai com a graduação de tecnólogo dois anos e ascensão funcional até coronel então são nessas nessas armas aqui comunicação meteorologia tráfico aéreo armamento fotografia suprimento e aviões são essas especialidades que eu não consigo buscar fora eu não consigo não há uma formação civil em que eu vá buscar este profissional então eu pego aquele profissional que vem da vem da graduação suboficial de segundo sargento a suboficial que ele já tem a expertise o conhecimento então há um concurso interno um concurso ele se forma nós damos essa essa formação de dois anos sai tecnólogo e chega a carreira de oficial onde nós suprimos essa deficiência que eu não consigo achar comunicação meteorologia tráfego aéreo armamento fotografia suprimento esse aqui é o efetivo são poucas pessoas realmente eu tenho 51 no total primeiro e segundo ano total 51 e também nós fazemos o curso de estágio de adaptação militar duração de quatro meses esse sim que é o Camarca Adarca são os médicos esses são os de carreira os médicos dentistas farmacêuticos engenheiros nós criamos agora o quadro de apoio aquilo tudo que nós não conseguimos fazer um quadro por exemplo um quadro de pedagogo um quadro de advogado de contabilista uma profissão especial em que nós não temos que criar um quadro específico para isso nós agrupamos eu também tive a felicidade de aprovar isso em lei no Congresso Nacional não foi fácil foram três anos de luta mas está aí o quadro o quadro de apoio então por exemplo pedagogo nós estamos agora os pedagogos cada dois anos nós ingressamos dois nós vamos fazer a carreira advogado acho que são cinco nós estamos formando o quadro mas todos eles dentro do quadro de apoio tem a formação de capelão e os e-offers de especialistas a diferença do outro é que esse aqui também ele vai até capitão é aquele sub também que faz o teste aquela pessoa que também tem uma especialidade nós precisamos dele na progressão de carreira só que este só vai até capitão e também e o curso que nós fazemos em Belo Horizonte que é em quatro meses Belo Horizonte tem uma acho que eu vou falar no final vamos falar que não bom a escola de especialistas de aeronáutica é a nossa escola de sargentos fica em Guarantiguetá costumamos dizer que a maior escola de formação técnica da América Latina realmente nós temos uma força muito grande chegamos a ter mais de dois mil alunos lá e agora com a redução nós estamos com mil e quatrocentos se não me engano organização de ensino que dá ele fornece a formação técnica para e aperfeiçoa e faz também o aperfeiçoamento do nosso sargento o curso de aperfeiçoamento quem também é de responsabilidade da da escola aqui nós formamos fazemos a formação técnica de vinte e cinco especialidades então está aí do lado de cá formação de sargento esse é o curso de formação de sargento tem duração de dois anos ele faz concurso público ele entra com acho que é de de quinze a vinte e três anos ele entra então nós temos a comunicação colator de voo o nosso controlador de voo olha onde ele está lá esse curso tem quatro semestres em duração de dois anos as outras aqui está do lado direito são as outras graduações são aquelas que nós fazemos apenas de um ano nós já pegamos já o civil já formado com o curso técnico fora então ele faz apenas um estágio de adaptação é um ano nós chamamos de B então a parte música administração radiologia laboratório de obra parmentação topografia eletrônica esse nós já pegamos o técnico formado apenas adaptamos para um ano antigamente antes eram eram seis meses mas nós percebemos que o nível técnico não era adequado geral nós tínhamos que fazer um reforço dar mais uma reforçar alguns tópicos para realmente ele sair no nosso padrão no nível da necessidade que a força aérea precisava então nós temos vinte e cinco cursos que formamos os nossos graduados esse é o número total eu estou com 1.372 também temos alunos estrangeiros também também formamos num programa de integração principalmente sul-americano nós temos da África também temos alunos africanos também que se formam então você pode ver no curso de formação de dois anos 762 dá mais ou menos 1.200 e o AGS 168 então nós estamos reduzindo também esta parte nós temos um programa de redução de apoio você pode perguntar sim mas e o oficial temporário nós também formamos nós estamos trocando agora o oficial de carreira pelo oficial temporário o comando aeronáutico está com essa política então nós estamos agora nós temos um programa muito grande através da sessão de ensino nos comários nos antigos comários que agora estão dentro do nosso Serep em cada região Belém onde tinha os comários agora nós criamos o Serep que fica responsável na formação desses oficiais temporários fica um ano e também implementamos o sargento temporário que fica oito anos então nós estamos numa troca então você pode ver que de 2.000 2.200 passamos agora para 1.400 essa é a tendência nós estamos substituindo o sargento de carreira não é substituído estamos diminuindo para complementar com aquele técnico que já é formado nós temos a oportunidade ele passa oito anos em seguida nós devolvemos a sociedade com ele já bem mais formado e treinado então são esses dois programas que também que também são parte do tem a orientação pedagógica do departamento de ensino a universidade da força aérea desenvolver atividade de ensino pesquisa e extensão universitária a fim de promover o desenvolvimento da ciência aeroespacial e capacitar cultural e profissionalmente os militar e civil do comando de aeronáutico fica aqui no Rio de Janeiro lá no campo dos Afonso nós temos dentro da universidade a escola de comando de estado maior que é esse mar aqui está o comandante que é o Brigadeiro Ricardo a organização de ensino da pós-formação ela cuida da pós-formação tem a finalidade de capacitar os oficiais perores para o preparo e emprego do componente militar aeroespacial por meio de cursos de estágio de autosestudos e de outros que lhe foram destinados então três versos então ele trabalha no poder político de defesa no poder aeroespacial e nós também trabalhamos um novo campo que é da gestão administrativa da gestão institucional então nós estamos trabalhando desde a formação desde o curso de aperfeiçoamento até os estudos numa educação continuada nós juntamos tudo e apenas separamos na divisão para major atentos coronel e coronel mas nós começamos agora uma filosofia de fazer uma educação continuada de fato quando chegar no último posto ele esteja pronto para exercer as altas funções administrativas do comando aeronáutico nós temos os cursos a cargo das escolas de comando estado de modo aeronáutico nós tínhamos antes onde tem amarelo era o CPEA que era o curso de políticas de aeroespaciais esse curso ele foi substituído por o CAEM curso de alto estudos militares em que ele tem três fases a primeira fase nós fazemos em janeiro PEA extensão em política estratégica aeroespacial ele é voltado para a força aérea nós pegamos esse oficial ele é selecionado esse curso não passa a ser mais obrigatório para a promoção do Alves Sol General ele perdeu essa primazia e ele fica na escola durante o mês de janeiro todinho em quatro semanas fazendo esse curso em seguida ele faz o CAEP que é o da ESG lá com o general Chomes agora que é o curso de alto estudo de política estratégica da ESG e também pode ser o da ESG como pode ser o da Marinha do CPEM e o do Exército do CPEA que nós também temos aluno lá um aluno agora nós pedimos duas vagas viu general para fazer o CPEAX e o CPEM então na verdade nós temos 25 vagas no curso da ESG e dois na Marinha e dois no Exército e o terceiro a terceira fase do nosso curso de altos estudos é o estágio a extensão em alta gestão de executivos esse ele faz o EAD então o aluno que vai fazer o nosso curso de altos estudos ele tem três fases a primeira é o EPEA que ele faz na própria SEMAR o segundo é o CAEP ou o CAPEN ou o CPEM ou o CPAX e comitantemente à noite não é Brigadeiro Ricardo ele faz essa extensão 360 horas que é um MBA é a distância que chamamos de extensão em alta gestão aí sim ele completa o curso de altos estudos e o próprio curso de comando estado maior da aeronáutica então voltando só para a gente ficar bem bem a aeronáutica hoje ela não tem mais o curso de altos estudos esse alto de tudo nós substituímos pegamos solicitamos a ESG 25 vagas que era a média então nós mandamos em vez de fazer esse curso dentro da aeronáutica nós pegamos mandamos para a ESG e complementamos com o EPEA e mais o EAS aí nós temos hoje onde está no EPEA nós fizemos 21 porque esse 21 por que 21 porque nós temos um problema que nós temos ainda que fazer um ajuste de calendário de oficiais que estão no exterior que estão retornando no exterior que estão seguindo para o exterior o C100 temos a fase presencial que são os aviadores os intendentes e os infantes e a fase do C100 quando eu falo C100 é o curso de estado de comando do estado maior temos a semipresencial que são aqueles que são os dentistas médicos farmacêuticos dentistas médicos farmacêuticos e os especialistas e os engenheiros então esse curso nós fazemos em duas fases fazemos em EAD primeira fase e depois a parte só profissional que é a parte da doutrina militar que nós fazemos presencial em detrimento do curso do C100 que é presencial um ano embora ele faça um curso básico que também nós vamos modificar esse o C100 e também tem o estado estrangeiro mas o C100 este ano 17 e 18 será a última versão dele nessa modelagem nós estamos mudando a modelagem como? agora para fazer o C100 ele começa a fazer uma distância também nós transferimos muito conteúdo para a distância de gestão e doutrina básica militar e no segundo ano ele vai para a escola fazer o presencial onde nós fazemos também um complemento também de gestão institucional e aplicação militar do poder espacial e aplicação dos jogos de guerra dos exercícios militares que a gente faz dentro do poder espacial então nós modificamos também o C100 assim também como modificamos também o curso de aperfeiçoamento que antigamente ele fazia ele ia para a escola passava cinco meses quase cinco meses e saia e nós fazíamos todo o conteúdo estamos fazendo diferente dentro daquela concepção da parte continuada nós estamos pegando desde a escola do professor fazendo uma educação continuada uma formação até o curso de atos de estudo todo aquele embasamento teórico resguardados os níveis então ele começa a fazer agora o EAD um ano antes por exemplo a turma que vai começar agora dia 31 segunda-feira é a primeira turma dos capitães e vão começar agora o EAD para termina no ano que vem e no segundo semestre no 2 de 18 eles fazem o presencial para isso viu general foi interessante eu vi também o seu centro a marinha também da mesma forma nós também partimos para o nosso centro de estudos o centro de educação à distância então nós também estamos construindo estamos buscando cultura eu anotei lá viu general seria muito interessante nós tratarmos separarmos juntos juntarmos marinha e exército aeronáutica para trocarmos conhecimento nessa cultura nova que nós estamos adquirindo também nós também estamos também com o nosso centro de educação à distância para fomentar o aluno de forma que ele chegue também com esse conhecimento prévio também hoje foi objeto de discussão hoje com o brigadeiro Ricardo passamos a manhã toda na formatação também do pensamento crítico numa nova modelagem de aula nós estamos junto com a marinha com o exército estamos acompanhando a evolução do ensino aquela aula normal aquela aula básica viu coronel Cambésio nós chegar o instrutor chega põe a lâmina põe o quadro e dá a aula 20% é que o aluno tem de conhecimento se ele não se preparar ele não está lendo muito ele não lê quando lê lê pouco ele escreve pouco então nós estamos estimulando a leitura então ele tem que se preparar antes é o pensamento crítico tem que se preparar antes para aquela aula para chegar na aula e discutir discutir debater com grupos pequenos nós estamos indo para essa formatação da aula invertida temos que trabalhar como? através do principalmente do ensino à distância e na nova modelagem que vamos começar no ano que vem isso foi debatido hoje exatamente aí uma e ele tem que começar a escrever começar a ter pensamento começar a discutir os temas que vamos colocar com o monitor isso mas para fazer isso nós temos que desonerar a carga do aluno nós observamos tudo que é importante coloca no curso não sei se é assim na marinha ou se é assim no exército também tudo que é importante joga no curso então ficou uma carga muito tensa o aluno fica tenso ele tem uma carga ele não consegue pensar não consegue discutir ele não tem tempo de ler então nós estamos fazendo a aula invertida dá para ele primeiro o conhecimento dá um embasamento teórico para ele ler ele vai ter que ler isso não é novidade não eu não estou inventando eu participei do curso nos Estados Unidos o meu amigo Novaes certamente também fez isso e era assim comigo era 60 páginas por dia eu tinha que ler duas horas para você ler e justamente você lê tira as suas diferenças e vai preparado para a aula para discutir a aula para debater então é a parte de pensamento nós temos que incentivar o nosso oficial o nosso gestor a conhecer e a discutir o tema então nós estamos indo para essa nova modelagem nós estamos estudando o currículo mudando a grade curricular para desonerar o aluno da aula normal aquela aula dispositiva para criar essa cultura dele ler e começar a escrever começar a fazer trabalhos de iniciação científica e com seguindo as metodologias científicas pode passar o próximo a escola de aperfeiçoamento do A também na mesma linha que forma o capitão ele tem essa é o A exatamente a formação é a nossa pós-formação eu já falei então era um exercício de quatro meses estão passando agora para um ano e meio e o aluno faz o EAD a média nossa é mais ou menos 100 alunos nós estamos iniciando essa nova modelagem começa agora mas eu ainda vou ter duas turmas ainda que é uma modelagem antiga que é 2.17 e 1.18 centro de instrução especializada da aeronáutica esse é o CEAR esse nós estamos desativando agora dia 24 que ele tem a missão de capacitar especializar militares do comando da aeronáutica nós também paralelamente nessa parte da formação aquilo que não é competência essencial que sai da formação e da pós-formação do curso de carreira nós consideramos que é o que? é uma especialidade é uma competência complementar e nós e como é que o senhor o general foi muito feliz eu vi na sua parte também na parte como é que você especializa o seu militar através desse centro nós fazemos aqui que nós estamos transformando numa pró-reitoria de ensino especializado e da língua em estrangeira idioma na seguinte lógica nós e também os grandes ODS as grandes organizações os grandes comandos ele tem os seus institutos então ele forma ele dá essa competência especializada através de instrumentos do nosso plano de ensino anual que chamamos de Plamens no Brasil e também o plano de ensino no exterior que nós chamamos de Plantart vamos buscar essa competência ou aqui no Brasil ou no exterior mas nós não fazemos uma escola específica para isso quando conseguimos fazer quando tem uma atividade uma especialidade comum por exemplo padronização de instrutores doutrina militar a parte de medicina aeroespacial que é exclusiva da aeronáutica instituto de línguas aí entra essa organização que nós estamos aqui então nós temos aqui bom já passei para a escola assistencial mas só continuando então nós fazemos essa dentro nós transformamos o ensino especializado para dentro da vice-reitoria de cursos acadêmicos estamos dividindo isso agora é um pouco desses cursos para a Lagoa Santa no final vou falar sobre a Lagoa Santa nós temos construído uma nova escola lá em Lagoa Santa lá do lado de Belo Horizonte onde esses cursos de especialização serão transferidos para a Lagoa Santa estão desonerando um pouco e o PROEI ficará apenas com essa padronização de instrutores e a parte de língua e o IMAI que nós vamos transferir para Belo Horizonte e a parte técnica a parte que é feita aqui no campo dos Afonso bom com essa remodelação da aeronáutica nós também ganhamos o ensino assistencial embora esteja previsto na lei de ensino na 12.464 é que a aeronáutica também tem o cuidado e também tem a responsabilidade sobre o ensino assistencial o ensino assistencial o ensino médio o ensino básico aquele primário em que nós temos eu tenho quatro escolas que é Belém é a escola Tenente Rego Barros muito conceituada eu tenho os dados aqui muito interessante lá os quatro lá do Enem lá no Pará é muito conceituada a escola eu tenho a escola Brigadeiro Newton Braga aqui na ilha eu tenho uma Casimiro lá em Alcântara e uma aqui em São José lá no CTA a do CTA há um convênio da prefeitura a escola apenas o prédio é nosso e toda a parte didática e pedagógica é da prefeitura de São José dos Campos em Alcântara lá no Maranhão é uma escola pequena ela fica ligada diretamente ao centro de lançamento de Alcântara e não tem problema que são 20 alunos e a mensalidade são 10 reais o meu o nosso problema todo chama-se a escola Newton Braga aqui no Rio de Janeiro onde eu tenho um TAC que eu não consigo nem colocar o aluno da aeronáutica diretamente e eu também ficou desobrigado a cobrança da mensalidade de 80 reais é voluntário passou a ser voluntário então eu tenho um custeio essa conta está sendo exercida pelo comando da aeronáutica então agora com a nova reformulação essas escolas que ficavam nos Comares no Comar 1 em Belém e no Comar 3 aqui em Rio de Janeiro com a desativação do Comar até o final do ano do 1 e do 3 essas escolas já estão comigo já estamos já com a portaria de fazer a migração para elas ficarem diretamente responsáveis tanto funcionalmente funcionalmente quanto na parte pedagógica a diretoria de ensino então só para falar na Recubaus eu tenho 1.428 alunos militares 60% Newton Braga militares 42% e o Caminho das Estrelas são 17 da 14% então eu tenho na parte quase 2.000 3.500 alunos na nossa escola assistencial é uma escola que dá muito prazer nós estamos eu estou adquirindo essa cultura da assistencial mas também ela dá trabalho em função da reposição que temos dos professores civis em função dos problemas de sindicatos e principalmente aqui no Rio de Janeiro da inadimplência bom os desafios do nosso ensino a modernização do ensino eu já foi um tópico que eu já fiz já fui foi o meu o meu preâmbulo aqui na Neurologica nós temos ainda grandes desafios consolidar o nosso a nossa programação pedagógica nós temos que consolidar o PDI o nosso programa de desenvolvimento institucional nós temos que reafirmar buscar a cultura da nossa avaliação institucional e também fortalecer mais a nossa formação na revisão dos currículos então eu tenho eu também ontem eu iniciei dois grupos de trabalho na Adirenz para nós atualizarmos o currículo do nosso oficial e do nosso graduado só para você ter uma ideia nós precisamos entrar na área digital imagine só que nós temos o nosso o nosso componente a nossa arma é o avião então o avião hoje ainda tem nós temos ainda os aviões analógicos mas a maioria das nossas aeronaves hoje já são já são digitais são os equipamentos digitais então nós temos que transformar tanto o piloto para isso o treinamento baseado na principalmente muito fortemente na simulação e também os nossos os nossos especialistas para o treinamento o preparo a sua formação no campo digital nós também estamos trabalhando seguindo o nosso plano estratégico do comando aeronáutica e isso culminou na nossa como eu já falei aqui no nosso no nosso plano de modernização aeronáutica que as atividades vão até 2021 do nosso processo de avaliação adicional também já nós já eu já falei e o nosso propósito dessa avaliação é subsidiar o processo decisório que é muito importante nós precisamos ter retorno eu preciso saber nós trabalhamos a lógica nossa da formação do nosso oficial e do nosso graduado a força aérea faz a exemplo do exército que eu vi também que só tem o perfil nós chamamos de PEPOA é o perfil profissional do oficial de aeronáutica escrevemos lá o que ele tem que ser o que ele deveria ter de conhecimento então ele dá os requisitos desse oficial nós pegamos aqui na 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 direita do ensino vemos isso aí e vamos buscar essa capacitação dar competência a ele que é a competência habilidade e atitude para depois entregar esse militar para suprir as necessidades da força aérea o que o que está faltando aqui nesse nós estamos revisando esse PEPOA mas eu não consigo medir se eu realmente estou atendendo se esse oficial está saindo se esse graduado está saindo com essas competências então através dessa ferramenta nós vamos buscar ela é pedagógica ela é organizacional ela é gerencial ela atua em várias ela tem várias vertentes por isso que eu falei da onde a vertente gestão de infraestrutura ela é muito importante que são os meios para poder fazer eu achei interessante ontem eu estava vendo algo numa discussão de médicos hoje já tem o robô o robô médico em que por exemplo você ele é um robô é uma pessoa em que por exemplo dá uma injeção e na hora tem diagnóstico se o cara colocou na posição errada se ele colocou o injetor líquido certo se ele colocou a quantidade correta tudo isso através da robótica então nós precisamos chegar nesse patamar maior qualidade de captação logicamente traçar linha de contínuo e o mais importante para nós reajustarmos a curva do conhecimento é fazer a indicação dos pontos fáceis para poder fazer os ajustes nós trabalhamos essa avaliação vai trabalhar também no corpo docente discente na parte da como eu falei didática pedagógica que nós estamos reestruturando dando maior ênfase a nossos pedagogas nós tivemos a felicidade o nosso centro de instrução especializada hoje é comandado por um tenente coronel pedagogo e a intenção nossa que todos os nossos departamentos diretores não divisão de ensino da nossa escola seja comandado por um profissional da área por um pedagogo gestão para competência eu tenho que dar a competência para ele para ele dizer e não chegar e colocar o oficial mais antigo hoje você vai ser o diretor o chefe da divisão de ensino não podemos mais fazer isso nós temos que profissionalizar então isso sim é que é gestão para competência a instalações e a parte e a nossa pós-formação bom para finalizar nós temos agora o nosso grande desafio que é o novo centro de instrução de adaptação aeronáutica em Lagoa Santa nós fizemos um convênio com a Infraair quem conhece Belo Horizonte é saudoso CA né coronel então nós em 2009 fizemos um convênio com a Infraair toda aquela área do aeroporto onde está aquela estação militar a base aérea de Belo Horizonte vamos resumir nós passamos para a Infraair e nós com esse terreno aqui aí nós vamos então estamos construindo já estamos com 84% da obra para a construção do novo centro centro de adaptação onde nós vamos fazer o oficial temporário o médico o dentista o farmacêutico o CFOI nossos especialistas todo nesse centro ele é revolucionário é um centro nossa realmente os alojamentos é primeiro mundo é uma educação de primeiro mundo esperamos que deve ficar pronto tivemos algum percalço com a empresa que ela fechou nós reabrimos novamente já tem outra empresa já continuando a obra é o nosso grande desafio até dezembro de 18 que é quando nós vamos receber o centro o novo centro bom é e para finalizar sobre o nosso perfil profissional nós temos as nossas formações então como eu disse aos senhores que a nossa a nossa diretoria ela também trata todos todos os ensinos da aeronáutica começando da formação adaptação e pós-formação tivemos um remodelamento muito grande principalmente na pós-formação como eu já expliquei aos senhores nós não temos mais o curso de autos de estudos nós estamos agora indo para a formação dentro da revisão curricular nós estamos agora com o trabalho do currículo mínimo tanto do oficial quanto do graduado para atualizar tanto pedagogicamente quanto tecnologicamente esses cursos e também buscando nós estamos absorvendo a nossa educação assistencial com isso espero tê-los abrandado abrandido com uma noção muito rápida de como está funcionando hoje como está organizado o ensino no comando da aeronáutica através da diretoria de ensino muito obrigado pela atenção e vamos às dúvidas obrigado com a palavra o excelentíssimo senhor vice-almirante Antônio Fernando Garcês Faria diretor de ensino da marinha bom uma vez mais boa tarde general Pimentel agradeço pelo convite general Cid obrigado pelo convite almirante Elia presidente aqui do clube naval com os honros que eu presença o brigadeiro Vinícius presidente do clube da aeronáutica a intenção para os senhores é apresentar rapidamente a situação do sistema de ensino da marinha dentro de uma visão de futura nossa que é um projeto da diretoria geral de pessoal que é a marinha 2030 e considerando que o nosso maior patrimônio é justamente não são os navios aviões submarinos mas sim o nosso pessoal apenas para dar uma ideia para os senhores de onde a diretoria de ensino está localizada dentro da estrutura geral do comando da marinha nós temos o comando da marinha chefe de estado maior da armada bastante similar às demais forças depois os grandes comandos órgãos de diretor setorial todos a nível quatro estrelas aqui o comando de operações navais diretor geral de navegação secretaria geral da marinha diretoria geral do pessoal da marinha que é o chefe do setor de ensino diretoria geral do material diretoria geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da marinha e o comando geral do corpo de fuzileiros navais e dentro então do setor da diretoria geral de pessoal está localizada a diretoria de ensino da marinha além da diretoria de pessoal saúde assistência social e diretoria de pessoal civil da marinha especificamente com relação a diretoria de ensino que eu poderia dizer basicamente são duas palavras que podem definir tudo que a diretoria de ensino faz a captação e a capacitação então diferentemente do exército da força aérea tudo está na diretoria de ensino da marinha toda a parte do concurso formação inicial média nível médio básico então para isso dentro da nossa missão ela tem basicamente a superintendência de dois grandes sistemas o sistema de recrutamento da marinha que eu vou abordar em três ou quatro lâminas e o sistema de ensino naval aí sim que seria o objeto dessa nossa apresentação e que eu vou focar a maior parte da minha apresentação o sistema de recrutamento da marinha que seria a primeira fase esses gráficos pizzas para os senhores entenderem os números talvez na parte azul não sejam muito legíveis uma distância maior mas em termos de colunas nós temos para os oficiais em dois horizontes temporais 2001 e 2016 e para os nossos praças ou graduados também na dimensão 2011 e 2016 e toda vez todas as nossas inscrições são pela internet ao fazer a inscrição o candidato tem que dizer como ele ouviu falar do concurso e aqui são as cinco grandes divisões amigos ou parentes as mídias digitais as mídias tradicionais que estão em cinza claro as ações que é o que eu chamo de ações a exposição da marinha numa feira de empregos apresentação em universidades em colégios e outros meios ouviu por outra forma as mídias tradicionais envolvem jornal rádio televisão todo esse tipo de forma panfletagem e é bem interessante tanto para os sociais como praças horizontalmente o que nós víamos é que em 2011 o percentual de mídia digital era de cerca de 41% para os oficiais e apenas 32% para praças para os oficiais já era a maior fatia um universo temporal de apenas cinco anos houve um salto 66% hoje em dia dos candidatos que fazem provas para nível superior principal forma de acesso é através da mídia digital inclusive no nível de graduação hoje já responde por cerca de quase 50% então todos os nossos recursos estão sendo investidos nessa área e qual é a grata surpresa é muito mais barato do que as mídias tradicionais muito mais barato que as ações de divulgação então com isso o que a gente tem investido muito na página na internet fanpage facebook e todas essas mídias digitais aqui apenas dois exemplos recentes um é o concurso para oficiais de 2016 foram 770 mil acessos 5 mil compartilhamentos para marinheiros mais de um milhão de acesso e cerca de 4 mil compartilhamentos então nós estamos atingindo um público alvo muito maior uma outra vantagem muito mais uniformemente distribuído ao longo do território nacional e isso tem se mostrado o que apresenta para nós a melhor relação custo-benefício para os senhores terem uma ideia esse gráfico aqui a quantidade em mil candidatos são as barras cinzas aqui a evolução temporal de 2010 e 2017 a linha vermelha é a média da relação candidato vaga para os concursos de oficiais e a linha azul média de candidato vaga para praças ou graduados é constante a elevação dessa relação candidato vaga no caso graduados uma angulação mais constante mas sempre de aumento e nos oficiais crescendo também bastante o que impacta nós ainda não encerramos nossos concursos esse ano e houve um salto a nossa média histórica está em torno de 90 mil de 2010 a 2016 esse ano já atingimos 140 mil candidatos então um número significativamente grande além da crise que está econômica que está realmente aumentando a demanda de acesso como apresentado pelo general CID o grau de reconhecimento da sociedade pelo desempenho de nossas instituições acho que tem um fator que contribui também para esse significativo aumento então isso é basicamente o que eu queria comentar com os senhores no que tange ao sistema de recrutamento e dando início agora ao sistema de ensino naval eu peço desculpa pelo monte de siglas mas se fosse escrever realmente o nome de todas essas organizações militares aqui não ia caber num slide só mas eu preferi manter assim porque dá uma ideia para os senhores do sistema que é um pouco diferente que a marinha utiliza a diretoria de ensino da marinha é o órgão central do SEM mas ele só tem quatro OEM subordinadas que são essa linha preta que liga um centro de instrução almirante Alexandrino aqui no Rio que é algo como o ESA que é a formação de praças centro de instrução almirante Van Den Kolk que é similar ao centro do exército em Salvador e da aeronáutica que é a parte de formação médicos, engenheiros pedagogos o que na aeronáutica é um quadro de apoio e na marinha é um quadro técnico são todas essas profissões que não são específicas nosso colégio naval similar a EPCARES PSEX que é localizado em Angra dos Reis e a escola naval seminar a AMAN e a AFA que é aqui no Rio somente essas quatro são diretamente subordinadas a mim administrativamente e pedagogicamente todas as demais que estão em linhas amarelas azuis eu sou o responsável pela parte técnico-pedagógica aprovação de currículos avaliação didático-pedagógico tudo isso com a diretoria de ensino porém elas são subordinadas aos outros grandes comandos e elas são específicas quatro delas para a formação de marinheiros as específicas para a formação de aviação submarinos a parte de navios de superfície intendência hidrografia escola de saúde toda a parte do fuzileiro que são quatro centros de instrução uma que está ainda na fase de ativação em São Paulo que é na área nuclear e a escola de guerra naval então essa é um arcabouço são 20 organizações quando o ociana for criado apenas quatro diretamente subordinadas mas eu faço avaliação de todas elas agora passada a dar uma pequena ideia para os senhores da distribuição geográfica dispersão geográfica e uma ideia de quantidades de alunos as quatro escolas de formação de marinheiros é uma no Ceará Pernambuco Espírito Santo Santa Catarina o centro tecnológico da marinha de São Paulo onde vai ser a formação nuclear em Aramar e o centro de instrução e adestramento de Brasília formação de soldados fuzileiros navais em Brasília então essas são as fora do do estado do Rio de Janeiro todas as demais localizadas no estado do Rio sendo o colégio naval em Angra o centro de instrução e adestramento aeronaval junto com a força aeronaval em São Pedro Aldeia todas as demais escolas no Rio o que facilita bastante essa parte de avaliação didática pedagógica em termos quantitativos agora eu dividi em dois tipos formação e especialização no caso de formação são 4.100 graduados e uma média de 800 a nível oficial por ano colégio naval cerca de 220 escola naval cerca de 190 e os centros de instrução e adestramento a homenagem de Vandecol cerca de 350 e aqui nos diversos níveis entram mais ou menos 1.300 marinheiros por ano e cerca de 1.600 soldados fuzileiros navais e aqui a formação de especialistas em termos de capacitação ou seja depois desse período inicial de formação toda a formação e toda a capacitação está com a diretoria de ensino aí são os cursos já após o militar estar formado então tem cursos a nível técnico para os nossos graduados como também cursos a nível de graduação e pós-graduação para os nossos oficiais e um total de cerca de 4 mil alunos por ano então em média o sistema de ensino da marinha é bem menor que o das demais forças ele tem cerca de 10 mil alunos ano cerca de 6 mil na formação e 4 mil na capacitação agora falando um pouco mais dos grandes projetos que a gente está tentando desenvolver muitos dos quais os senhores verão bem similares aos das outras forças o que permite uma maior sinergia entre os nossos esforços e uma maior cooperação esses são os quatro eixos estruturantes dentro da diretoria geral de pessoal um voltado para a parte de gestão de pessoal que é a diretoria de pessoal militar e pessoal civil o aprimoramento da capacitação que é efetivamente ou diretamente relacionado com o ensino saúde integrada voltado para a parte da diretoria de saúde e a diretoria de assistência social da marinha que é responsável pelo estruturante da família naval dentro do aprimoramento da capacitação são várias iniciativas um que a gente está desenvolvendo bastante esforço é o empreendimento modular de gestão de conhecimento que a gente está desenvolvendo especificamente para a área do submarino nuclear mas isso está sendo espalhado para os diversos setores da força a diretoria de ensino já tem um dentro grupo de gestão de conhecimento na área de ensino também nós temos também associado à área nuclear é o processo de formação dos operadores do LabGene que é o laboratório de geração nucleoelétrica ele basicamente vai ser o mesmo reator em escala no mesmo tamanho que vai estar dentro do submarino nuclear vai ser operado em uma planta em terra em São Paulo e essa formação é regulamentada e nós estamos já iniciando isso aí da mesma forma que já iniciamos o plano de preparo das tripulações dos submarinos convencionais dos novos construídos ali em Itaguaí e do futuro submarino de propulsão nuclear vamos reiniciar retomar esse ano começa agora em outubro o curso de aperfeiçoamento avançado para oficiais nós temos o nosso continuamos tendo o nosso curso de aperfeiçoamento para oficiais só que ele agora já no nível de mestrado profissional é uma iniciativa que nós estamos contando com apoio de diversas instituições de ensino superior a PUC o FRJ e também o ITA da Aeronáutica Instituto Tecnológico Aeronáutico e o Instituto de Energia Nuclear que está justamente uma das áreas de aperfeiçoamento vai ser na área de tecnologia nuclear a parte da nossa formação de engenheiros navais diferentemente do exército que tem o IME e da força aérea que tem o ITA a marinha não tem um Instituto Tecnológico próprio então a gente utiliza nós formamos nossos engenheiros na USP em São Paulo desde a década de 50 no ITA e agora mais recentemente fruto da parceria estratégica não formando não formando especializando capacitando os nossos engenheiros relativos ao programa de submarinos na França no que tange ao corpo de saúde nós temos acordo basicamente com o Albert Einstein em São Paulo ao intercâmbio de médicos de lá para cá cursos por ensino à distância e é o que a gente usa na especialização dos nossos médicos e dentro dessa visão de aprimoramento da nossa capacitação pessoal isso que o brigadeiro acabou de comentar sobre atualização dos currículos isso é uma preocupação enorme nossa e já há algum tempo nós temos uma métrica disso aí nós temos o número de cursos da marinha aquela ali é a métrica aquela ali é o nosso parâmetro a nossa meta é renovar pelo menos 10% de todos os currículos a cada ano é o índice de avaliação de atualização de currículos esse valor ali de 2016 nós conseguimos superar ligeiramente a meta e esse ano até o dia 30 de junho não vou confiar na minha cabeça eu anotei aqui na transparência quantos nós atualizamos 43 até 30 de junho então a expectativa é que a gente consiga superar essa meta então isso a gente vem acompanhando isso a longo tempo de forma que os nossos currículos estejam sempre atualizados isso é fundamental ainda mais nos dias da era do conhecimento ter um currículo desatualizado manter um homem que é muito caro durante um período escolar com técnicas de ensino ou metodologias desatualizadas nós estaríamos aplicando mal os poucos recursos disponíveis e também nos preocupamos com a avaliação a nossa metodologia foi desenvolvida em 2004 foi atualizada recentemente eu assinei a nova portaria no final de junho também utiliza as cinco metodologias são cinco grandes áreas corpo docente corpo discente a organização didática pedagógica as instalações e avaliação pós-escolar e o último lá é avaliação global ele vai de zero a 100 pontos e ali são os três últimos anos 2013, 2014 e 2015 e aquela linha pontilhada em verde é o que a gente colocou como meta a ser atingido que é muito bom então a gente conseguiu apesar das restrições manter acima do nível mas agora com essa atualização muito possivelmente a gente vai ficar abaixo do nível porque uma vez que nós conseguimos atingir e manter aquele muito bom durante três anos nessa revisão agora nós subimos os índices de forma que para manter aquele muito bom para as escolas agora vai ficar mais difícil do que era até o ano passado e essa metodologia é customizada para cada uma da escola ela mede todos os detalhes número de BDAs ou seja baixo desempenho acadêmico baixo desempenho físico na área do corpo docente na área do corpo docente quantidade de horas professores na área de instalações capacidade de biblioteca capacidade de laboratórios então é realmente é bem interessante e nos dá um diagnóstico que nos permite alocar os poucos recursos disponíveis para a gente tentar maximizar a qualidade que é do nosso ensino que é o nosso objetivo primordial dentro dessa ensino por metodologia de formação por competências nós estabelecemos o novo itinerário formativo para os nossos praças os marinheiros que entram a porta de entrada da marinha e nós fizemos uma grande mudança ano passado 2016 foi a primeira vez antes eles entravam com o ensino fundamental agora eles entram com o ensino médio então e eles fazem opção na hora de ingresso por três áreas mecânica eletroeletrônica ou apoio com isso nós estamos aumentando bastante o nível de cobrança acadêmica todas essas escolas assim que os marinheiros ingressam por ser uma escola de formação existia uma prova de nivelamento para justamente customizar e verificar quais seriam as aulas que necessitariam o maior reforço então a média histórica dessa prova de nivelamento era algo em torno de cinco e meio seis essa primeira turma já com o ensino médio essa média desse nível nível inicial passou para sete e meio oito o desempenho dessa turma está bem acima da média histórica e logicamente com isso nós estamos aumentando o nível de cobrança acadêmica e nós montamos um outro procedimento eu vou explicar na sequência que não é é a educação continuada hoje em dia esse modelo vai para a escola faz um ano fica dez anos fora da escola volta para a escola não se aplica mais na era do conhecimento que a cada cinco anos o conhecimento da humanidade como um todo duplica então nós temos que eu vou mostrar para os senhores agora o programa de qualificação e serviço logo após o termo da escola e o plano de educação continuada o que que seria esse plano de qualificação e serviço o marinheiro ele terminou o curso básico ele vai para os navios e ele vai ter uma série de fichas baseadas justamente naquilo que foi apresentado em detalhe aqui pelo general Cid qual é a competência que eu espero desse marinheiro fazer isso isso e aquilo então esse programa de qualificação e serviço uma série de fichas que cada um dos navios cada um dos grupamentos fuzileiros navais vai ter customizado de forma a medir e alimentar a escola qual é a competência que o marinheiro está chegando lá sem ter então é justamente isso e também isso facilita para a organização que não é só o marinheiro todo oficial que embarca logicamente o programa de qualificação é diferente ou o sargento tem um programa de qualificação que facilita muito para o comando manter a qualificação e o adestramento de toda a sua unidade e o programa de acompanhamento especialização continuada são disciplinas inicialmente vai começar com física matemática português e inglês que será por ensino a distância o material didático está sendo elaborado os tutores estão sendo capacitados e o marinheiro vai fazendo isso ao longo dos três anos até ele retornar para fazer o seu curso de especialização tudo dentro do ambiente virtual de aprendizagem então qual é o plano em 2017 o currículo por competência na escola de aprendiz marinheiro primeira fase que é a base segunda fase técnica já naquelas três áreas mecânica eletroeletrônica apoio em seguida no primeiro ano após a formatura assim que ele chega a bordo ele passa pelo programa de qualificação em serviço e depois cumpre seu primeiro ano embarcado no segundo ano além de ele estar embarcado ou eventualmente em OM de terra ele vai estar fazendo a educação continuada de forma a manter a capacitação e ampliar a capacitação para prepará-lo para o novo curso isso que está aqui apenas para o marinheiro isso vai se repetir isso aqui é o itinerário formativo dos praças ou graduados então o que está em amarelo são os períodos escolares o que está em azul é o período em navios ou em OMs operativas e o que está em laranja são os períodos que ele vai passar em terra entre uma escola e um navio e qual é a ideia? toda vez o plano de avaliação e educação continuada prossegue até a próxima escola acabou a escola vai para o navio passa pelo PQS volta para a escola vai para o M de terra vai fazer a habilitação do sargento ao voltar para bordo passa por um novo PQS isso ao longo de toda a carreira de forma que a gente faça o balanceamento entre o ensino atualização do conhecimento militar e a aplicação dele em OM operativo essa é a nossa previsão de implantação 2016 como eu falei foi o concurso a nível de ensino médio esse ano está sendo o curso já ministrado dentro com o currículo por competências no primeiro ano ano que vem o PQS já está pronto para todos os navios da marinha foram aprovados recentemente 2019 o PAEC será realizado em 2020 eles retornam para fazer especialização já totalmente reestruturado o curso considerando toda essa formação que esse militar já teve e em 2026 o curso de aperfeiçoamento já como sargento também já reestruturado considerando todo esse aumento da capacitação que a gente espera dos nossos militares e nós também temos um curso de aperfeiçoamento avançado da mesma maneira que nós temos para os oficiais nós temos para os graduados que ele já está em regime experimental desde 2016 com resultados bastante satisfatórios agora uma ideia rápida para os senhores como é o itinerário formativo dos oficiais com o ensino fundamental o oficial passa três anos no colégio naval com o ensino médio ele pode ingressar diretamente para a escola naval ou vindo do colégio naval que são cinco anos quatro anos na escola e um ano na viagem de instrução de guardas marinhas e no final sai o oficial nas três grandes armas da marinha digamos que a armada fuzileiros navais e o corpo de intendentes porém nós captamos também oficiais com ensino superior formado ou no mercado externo ou praças graduados que tenham algum curso de nível superior então eles vão fazer um curso de nove meses no centro de instituição mirante vandenkol que é na ilha das enxadas aqui no Rio de Janeiro os que forem dos quadros complementares para armada fuzileiros navais e intendentes eles fazem um período de três anos como quadro complementar depois os que forem aprovados migram para os respectivos corpos nós temos ali também o corpo auxiliar que é o técnico que envolve pedagogo psicólogo capelão naval auxiliar da armada é o que vem de praça auxiliar do fuzileiro naval que vem de praça fuzileiro naval corpo de saúde e o corpo de engenheiros e aqui também nós formamos os nossos oficiais RM2 também no CIAW após esses cursos de formação os oficiais vão para a escola de guerra naval primeiro como capitão tenente é o curso de estado maior para oficiais intermediários são duas fases a primeira fase por ensino à distância são dois anos os que são aprovados nessa fase passam para a fase 2 que é presencial 40 dias na escola de guerra naval que é basicamente um jogo de um estudo de estado maior em seguida um jogo de guerra ainda como capitão depois os oficiais que passarem no exame seletivo vão fazer o curso de estado maior para oficiais superiores ou o curso superior para aqueles oficiais que são engenheiros médicos e finalmente o curso política estratégia marítima ou equivalente como capitão de mar e guerra então esses são os cursos e hoje de manhã e amanhã eu estou de volta a EGN nós estamos iniciando o primeiro estágio para almirantes que é um estágio de atualização cursos pequenos a nível de gestão estratégica similar ao que a marinha americana e as forças armadas americanas tem são cursos de 4, 5 dias esse agora para os contra-almirantes e eu estou lá acompanhando e avaliando o curso está iniciando então a área de cursos voltados para oficiais generais nós chegamos à conclusão que um oficial general 12 anos sem nenhum tipo de curso é um período muito longo a ideia é fazer pequenos cursos de duas semanas a maior parte deles por ensino à distância outros projetos eu agru... 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 primeiro plano de desenvolvimento institucional nós temos que investir na manutenção da habitabilidade da qualidade dos laboratórios das bibliotecas ao mesmo tempo que não adianta investir em instalações se o meu docente não estiver capacitado manter a capacitação dos nossos docentes é fundamental ao mesmo tempo nós temos um programa de desenvolvimento e obtenção de simuladores de laboratórios no nosso caso a parte parítima é muito importante então nós temos um programa de reaparecimento das embarcações de tela e também estamos investindo no aprimoramento do ciclo pós-escolar dos guardas marinhas da Vespaola Brasil uma parte aqui no Rio com uma série de cursos e ao longo da viagem através de posteio de contratação de inquéritos para visita às instituições de interesse ou voltadas no nosso caso para o poder marítimo ou na área de ciência e tecnologia indústria de defesa desses países então a gente está investindo isso aqui também e por fim o nosso navio de escola por mais de 30 anos está na hora de substituí-lo bem como os avisos de instituição que são navios pequenos que a gente tem no colégio na escola naval tudo isso demanda aquilo que não está com uma disponibilidade relativamente baixa hoje em dia que são de funções da metade então para tal o que nós fizemos nós montamos um programa de investimento de longo prazo relacionado a curto prazo nos próximos 13 anos 2030 com aumentos gradativos isso aí foi uma exposição que nós fizemos ao miniatado que é o alto pulmão da marinha primeiro fruto disso aí 2017 o setor de ensino da marinha não teve ponte de financiamento então ponte de financiamento só foi aplicado ainda mais em centros da marinha com isso a gente já permitiu a gente tem que tomar um pouco do nível de investimento e a ideia agora esse programa foi aprovado aumentar gradativamente o investimento 2017 nós conseguimos manter 15 milhões de investimentos total dos recursos do ensino 40 milhões de 15 milhões de investimentos para 2018 de 2018 a 2025 nós vamos manter a faixa entre 20 e 25 milhões e a partir de 2025 saltando o patamar de 30 milhões com isso aí que foi aprovado pelo Almiratado nós conseguiremos em 13 anos recuperar a capacidade instalada do setor de ensino outro grande problema que a gente enfrenta é a queda significativa do número de professores civis esses professores civis eu dito quase a totalidade de nós aqui oficiais de uma certa antiguidade nós tivemos professores civis na nossa época de colégios PSEC CPK Escola Naval AMAN IAFA esse gráfico aquele número fixo 378 são as vagas dos professores civis da marinha embaixo aquela linha azul caindo o número em preto é o atual e qual o percentual em vermelho de faltas e a partir de 2020 2025 2030 essa projeção é em termos da idade e tempo de serviço para a aposentadoria desses professores então hoje nós estamos com déficit de 36% o setor de ensino está com déficit de 36% de professores civis no horizonte temporal que o nosso horizonte temporal está planejando para 2030 daqui a 13 anos nós vamos estar com uma falta de 60% então isso é muito grande apesar de recentemente terem aprovado um concurso agora que nós estamos lançando o edital amanhã para nós foram 21 vagas e um total de 130 16 vagas para o exército quanto? 60 para o aeronáutico é um número pequeno eu ganhei não, só para o Ita eu ganhei 21 vagas hoje o meu déficit é de 130 essas 20 vagas não vai fazer é lógico que é importante mas não vai suprir essa carência então qual a solução que nós estamos buscando para tentar minimizar esse tipo de problema essa é a composição do nosso corpo docente na maioria das nossas escolas eu tenho 31% civis 27% de instrutores 26% prestadores de tarefa por tempo certo 17% de RM2 os instrutores eles têm uma mobilidade por causa da carreira então eles não ficam muito tempo o RM2 ele não tem a experiência a vivência de carreira para passar aquilo que o general Cid falou perfeito educar muito mais do que ensinar é transmitir valores então esse oficial RM2 apesar de ele ser um excelente matemático químico professor português ele não tem ainda os valores da nossa e o oficial do TTC ele já está muitas vezes está em uma faixa já de idade mais avançada e para ele se manter nem sempre ele consegue se manter atualizado naquilo ali então qual a ideia que nós lançamos o edital vai ser publicado amanhã foi aprovado pelo Almirantado recentemente também nós vamos relançar o magistério militar dentro da Marinha as três forças já tiveram nós paramos na década de 70 mas nós não vamos relançar um quadro isso aí primeiro nós vamos fazer uma experiência a ideia de apresentar isso aqui para os senhores é porque caso isso venha a ser um sucesso na Marinha pode ser que seja interesse para a Força Aérea e para o Exército e caso isso venha a ser interesse aí sim nós teríamos que os três apresentar ao Ministério da Defesa a proposta de recriação do quadro se for o caso então em vez de recriar um quadro que demandaria alteração de lei de força de fixação efetiva uma série de leis que demandaria o Congresso que hoje em dia digamos está muito ocupado com grandes problemas nacionais não teria muito tempo para focar nesse tipo de alteração de lei então qual é a ideia nossa o oficial vai ser dada uma opção para ele uma carreira em Y o oficial faz o requerimento para ser instrutor por três anos ao longo desses três anos ele vai receber um curso pelo menos de mestrado e após três anos ele pode definir se ele retorna a carreira ou se ele permanece no magistério militar naval pode ser que o determinado oficial vá não, não é isso que eu quero eu quero voltar para o navio então ok volta para o navio e prossegue a carreira normal por outro lado um oficial que de repente se ele se identifica no magistério militar naval não é só ele também tem que ser bem avaliado pela UEM de ensino onde ele está trabalhando e ele fala não descobri a luz meu negócio é magistério então aí a marinha vai investir nele para um doutorado um pós-doutorado e ele vai se dedicar permanentemente à área do magistério e àqueles que não retornam o que eu gostaria de destacar isso não vai eliminar a necessidade de instrutores não a parte de instrutor para manobra de navio comunicações continua sendo estrutura ele vai lá passa um, dois anos essas são aquelas disciplinas que normalmente seriam ministradas pelos professores civis estamos falando de matemática estamos falando de física estamos falando de química estatística então essa é uma experiência que a gente começa as inscrições abrem em segunda-feira vai ser lançado amanhã uma outra área que nós estamos investindo bastante como as duas as demais forças também um país com as nossas dimensões e com a dificuldade de recursos que vivemos o ensino à distância é a solução que todos temos que buscar se é um gráfico que mostra a evolução na marinha desde 2000 em azul são o número de cursos logicamente 2017 essa queda abrupta é só porque esses dados são até 30 de maio e o número de alunos então a gente vê um aumento constante no número de cursos e número de alunos sendo formados por ensino à distância mas além disso aí similarmente o que o exército e a força aérea já fizeram que isso é uma grande avenida de cooperação entre as forças nós criamos recentemente um centro de ensino à distância e tecnologia educacional que é basicamente a ideia ampliar essa oferta de cursos o que nós estamos fazendo nesse momento nós estamos na fase de contratação de uma instituição de ensino superior para preparar elaborar o material didático todo o material didático a parte técnica lógico a gente mas a parte de toda essa roupagem midiática sendo por uma instituição de ensino superior não só isso como a capacitação dos tutores aqueles que já fizeram um curso por ensino à distância os que fizeram eu recomendo é bem interessante ser um tutor é diferente de ser um professor você está com contato olho no olho então existe essa a nossa necessidade de capacitar os nossos tutores em função disso agora em agosto a disciplina dos cursos e aperfeiçoamento de praças na área de apoio serão ministradas por ensino à distância bom sigla desculpa AD é administração AR é a parte de taifeiro CO é cozinheiro S é a parte de escrevente IPL é paiolheiro a parte de armazenagem então são cinco disciplinas que foram elaboradas a gente vai fazer o seguinte nós vamos fazer por ensino à distância mas com os alunos em sala então os alunos já estão aqui no Rio fazendo o curso quatro das matérias desse curso vão ser feitas por ensino à distância no laboratório por quê? nós estamos falando de um curso por carreira então a gente quer fazer um experimento controlado o instrutor ele não vai estar na sala mas em caso de uma dúvida de uma nota ruim um desempenho ruim a gente tem como rever a metodologia antes de sacrificar a carreira de um militar então vai ser um experimento controlado em 2017 e em 2018 o curso de formação de sargentos todo vai ser por ensino à distância também nessa metodologia ensino à distância controlado o militar vai para o centro de estudo fará tudo por ensino à distância mas num ambiente controlado a partir desse sucesso esses cursos não mais serão presenciais essa é a ideia 2019 não seria mais presencial e em paralelo nós estamos montando uma infraestrutura física para a elaboração de material didático e também para a produção de mídias audiovisuais e como também não poderia deixar de ser no mundo globalizado que nós estamos não há como oficial ou graduado não ter uma capacitação em línguas ou similarmente aos centros ao centro do exército nós temos estamos desenvolvendo um centro de ensino de idiomas e com a ideia capacitar nossos militares que estão indo para o exterior ter um banco de dados que facilite ao gabinete do comandante da marinha fazer a seleção dos militares para uma determinada função no exterior todos os nossos testes de suficiência em idiomas já estão sendo a partir de agosto todos por ensino à distância o militar não vem mais para o Rio para fazer o teste ele faz à distância com isso a gente economiza muito em diária de passagem e não adianta eu querer apenas aprimorar o ensino a partir do momento que o militar entra na força hoje em dia por aquele gráfico inicial a relação candidato vaga é enorme então com isso o que nós fizemos já em 2017 quase todos incluímos prova de inglês em quase todos os nossos concursos que não tinham o colégio naval tem prova de inglês quadro complementar para o corpo da armada fuzileiro naval intendente da marinha tem prova de inglês no mesmo nível da escola naval e aprovado recentemente pelo meu chefe diretor de alto pessoal a partir do próximo concurso os marinheiros escola de aprendizio marinheiro haverá prova de inglês também para ingresso e com isso o que nós estamos fazendo ajustando as disciplinas de inglês para o colégio naval esse ano a prova de inglês para o colégio e para a escola naval é exatamente não a prova não é igual mas o mesmo nível mesma bibliografia qual a nossa intenção que daqui a três anos essa turma do colégio naval que entrou já vai chegar com um nível de inglês bem maior na escola nesse momento o nível da prova de inglês da escola naval vai subir a escola naval que na minha época só tinha inglês no primeiro ano hoje já tem nos quatro anos além disso nós assinamos não foi a diretoria de ensino eu sei quem fez para a gente nos apoiou foi a diretoria de assistência social nós fizemos um acerto com a cultura inglesa curso por ensino à distância mas com tutoria e uma vez por semana dentro de um projeto que a gente chama inglês a bordo uma vez por semana os grupos mais elevados tem conversação em vários locais não em todas as OEM mas por exemplo um prédio tem uma grande base um grande centro desse tem um local então a gente está investindo nisso aí temos uma parceria muito grande com o centro de capacitação do exército o coronel já esteve lá várias vezes nós estamos lá inclusive a intenção já a partir do ano que vem quando nós já tivermos as turmas é vagas ociosas que sejam intercambiadas para sempre todo mundo trabalhar com a capacidade máxima então essa é a ideia bom era basicamente isso aí que eu queria dar uma ideia para os senhores e senhoras do que a gente está fazendo o que a gente está buscando para o futuro e quais as oportunidades aí de ampliar ainda mais a cooperação com as forças co-irmãs aqui e agradeço uma vez mais aí ao Clube Militar por essa oportunidade obrigado entretanto uma pergunta desde o início chegou aqui a minha mão e acreditando ser uma preocupação geral em relação a toda a parte de educação nas forças armadas eu pediria autorização para fazê-la porque é a pergunta do coronel da aeronáutica Lúcio Vandeck em 2007 o jornal Estado de São Paulo publicou extensa matéria sobre uma denúncia do diretor do jornalismo da TV Globo Ali Câmion o qual denunciou que 20 milhões de estudantes da quinta a oitava séries foram vítimas de doutrinação ideológica de esquerda através do livro didático Nova História Crítica adotado e distribuído pelo Ministério de Educação e Cultura no Programa Nacional do Livro Didático a editora do livro afirmou que esse era o maior sucesso do mercado editorial didático dos últimos 500 anos no livro há passagens como por exemplo a propriedade privada aumenta o egoísmo e o isolamento entre as pessoas o MST se tornou um importante instrumento na luta pela justiça social no Brasil esses estudantes de 2007 hoje são cadetes aspirantes ou tenentes como as forças armadas lidam com essa realidade ok bom iniciando justamente eu respondo em cima daquele nosso trabalho hoje é um para nós educadores vou dizer assim com todos os professores a competição é muito difícil o dia a dia criança o jovem ele já recebe mensagens na mídia no celular no computador vem para a escola alimentando nós estamos usando esse processo também ensino-aprendizagem faz parte do nosso processo ele ter a consulta a internet ele poder buscar dados e tudo mas é uma competição muito grande trabalhamos justamente em cima dos valores eu posso ter um ensino mas os professores a posição a postura dos professores na sala ele tem que mostrar algo mais então tentar sair dessa parte dessa conceituação ideológica conceituação política para se restringir aquela matéria não tenho notado nos nossos alunos nas nossas escolas como o senhor falou como o jovem hoje em 2017 nas nossas escolas como eles se comportam realmente eles estão são jovens muito acima do que nós fomos eles têm uma capacidade de adaptação uma capacidade de receber conhecimentos o senhor está conversando com ele ele faz uma consulta na hora já tem uma resposta pronta então são jovens da era do conhecimento não tem dúvida disso mas não temos sentido assim nenhum problema nessa parte de algum ensino no passado de ideologia ter levantado e atrapalhando hoje o nosso dia a dia nas escolas não tem um a gente a gente vai ser a gente a gente está a gente está a gente a gente a gente o professor o estado da qual a gente a gente o o o o o o o por favor estava dando para ouvir eu estou encantado com esta reunião queria antes mais nada para não esquecer não posso esquecer cumprimentar o nosso clube militar no qual ingressei como guarda marinha a sua diretoria os eminentes expositores e não posso deixar no outono de minha vida de agradecer como sempre eu faço ao exército brasileiro por me ter dado o colégio militar a ele eu dei o tudo mais agradecer a marinha o tudo mais que me deu meus amigos por fim talvez tivesse mais alguma coisa mas a emoção é forte a idade toma conta da gente e tumultou um pouco a cabeça mas a parte disso tudo eu só queria saber porque eu fiquei meio confuso sobre a pergunta feita se esse indigitado se esse indigitado mal-senado livro se ele ainda existe se existiu como é que está isso por favor estou assustado por favor esta pergunta foi feita aqui pelo coronel de aeronáutica Lúcio Vandeck e tem é uma questão bastante polêmica e por favor se alguém tiver mais alguma pergunta a ser feita trazer aqui a mesa e passar a palavra então ao Brigadeiro Mesquita o Major Brigadeiro Mesquita em relação a pergunta que foi feita pelo coronel nós temos que compreender o viés político da época o senhor falou em 2007 eu não tenho conhecimento desse fato mas eu acompanho em coisas parecidas também nós temos que ver que também é uma situação transitória assim como nos governos militares nós tínhamos um incentivo muito grande a educação moral e cívica aos valores a resposta ela está aqui com o general Cid a contraposição disso aí são coisas são coisas que passam no transitório são os viés políticos que são os grupos políticos que ganham eleições e começam a ter esse viés certamente isso mudará hoje nós temos um presidente que assumiu da vice-presidência com viés políticos também um pensamento diferente do que foi eleito mas o congresso que temos hoje ele foi eleito nesses últimos 13, 14 anos baseado em um discurso político que exauriu-se que foi falido então isso aqui é consequência isso passa também certamente isso passa a construção está na resposta do general Cid é que nós temos fortemente atuado fortemente a força aérea tem um programa de formação e fortalecimento de valores criado dentro da sua academia da força aérea expandida todas as nossas unidades e nós temos um programa anual exatamente nisso na formação de valores tanto os valores comportamentais quanto os valores morais nós superamos isso sim isso aqui nós consideramos um ponto pontual e de viés político certamente com o tempo a história ela irá mostrar que isso foi um verão que passou mas certamente só vê que o pêndulo certamente voltará para o centro dentro e os valores a construção dos valores que a sociedade está enxergando isso e dentro das nossas escolas eu percebo coronel que há sim a cultura dos valores eles conseguem diferenciar isso aí nós não somos levados para esse tipo de situação que eu considero que é pontual pelo menos nas nossas escolas tem uma outra pergunta também a respeito do Ministério da Defesa como está atuando diretamente nas Forças Armadas na parte referente ao ensino o Ministério da Defesa tem um departamento de educação ensino de esporto e tudo ele não entra no nosso ensino do Exército acredito que na Força Aérea também ele coordena ele tem a parte dele de uma administração central mas não entra nas nossas escolas nos nossos currículos ele fica totalmente fora a lei do ensino do Exército é do Exército regido pela gente essa afirmação é verdadeira do General Cid nós temos total independência na condução da formação da pós-formação temos buscado muita comunalidade similaridade dos cursos e um exemplo disso que o Ministério da Defesa através da Escola Superior de Guerra está abrindo ano que vem o CAEP Brasília dando 60 vagas 36 vagas para civis 24 para os militares 8 vagas para cada para cada força e na mesmo molde do CAEP aqui Brasília então eles estão entrando nessa nesse campo do Autos Estudos apenas isso que eles estão então também oferecendo para Brasília o curso de Autos Estudos eu tenho outra pergunta sendo feita aqui diretamente ao senhor Major Brigadeiro Mesquita do General Armando Patrício é relativa a base de Alcântara e sua utilização ela tinha condições ideais para lançamento de foguetes e diante da catástrofe que ocorreu por que atualmente utilizamos a base de Curru e não de Alcântara essa pergunta é fora do foco mas exatamente diretamente porque para você para cada experimento que você faz por exemplo o Curru ele é especialista para lançar o Ariane ele foi projetado para isso assim como lá nos Estados Unidos foi feito por exemplo para o lançamento da série do Apollo então nós temos a capacidade a nossa base de Alcântara ela está sendo construída para o nosso lançamento para o lançamento para a gente construir lá dentro nós estamos no veículo do VS-30 que é um foguete de dois estágios e também para o veículo projetado para o veículo de lançamento de satélites então você cria essa plataforma específica para isso para cada foguete para cada projeto você cria um sítio de lançamento Alcântara nós estamos reavaliando todo o nosso programa nós estamos é a nossa vertente da INDI que é a parte da parte aeroespacial e nós estamos criamos o curso de engenharia no ITA estamos revendo todo o projeto e a questão do lançamento do Ariane em Curru na Grana Francesa porque é um consórcio europeu e eles têm a plataforma para isso eu não posso utilizar o lançamento de Alcântara do Ariane em Alcântara porque eles não têm esse sítio apropriado terá que ser construído um sítio específico a isso basicamente é isso nós estamos revendo o projeto agora com o projeto Cyclone com a finalização do projeto Cyclone em que seria construído um sítio para o lançamento desse foguete também então para cada foguete você cria um sítio e a base é para isso apenas ele tem uma posição geográfica favorável ao lançamento mas é só uma questão de você desenvolver o sítio para o lançamento de qualquer foguete e que não é o caso do Brasil nesse caso nós estamos preparando nós estamos revendo todo o nosso projeto aeroespacial junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia para buscar novos conceitos e novas concepções basicamente isso antes de encerrarmos essa parte partirmos para o agradecimento pergunto se os senhores vossa excelência tem alguma colocação a mais para podermos encerrar então a parte referente ao debate o excelentíssimo senhor presidente do clube fará entrega de um diploma de agradecimento e de uma lembrança aos excelentíssimos senhores palestrantes eu queria antes de encerrar vou ser bastante breve inclusive face do adiantado da hora mas quando nós inserimos o ensino militar a educação militar no nosso debate sobre a educação brasileira foi exatamente com o intuito de mostrar as pessoas não ligadas a esse tipo de ensino o que faz a diferença eu acho que apesar das siglas que podem parecer estranhas a maioria dos não ligados a nossa área acho que fica bem caracterizado para todos no nosso sistema de ensino a busca da modernização a busca da atualização a dinâmica do nosso ensino e o desejo de avaliar e reavaliar permanente e também a unidade de pensamento que fica muito clara entre as três forças aqui não tem dúvida nenhuma eu captei uma frase logo no início da exposição do general Cid que foi repetida pelos outros dois apresentadores e que eu acho que define e faz realmente a diferença o general Cid disse logo ao iniciar sua apresentação que a educação é ensino mais valores para nós militares educar é ensinar e somar a isso os valores eu acho que isso é o que faz realmente a diferença faz falta na educação nossa hoje do Brasil e eu até acho que foi semana retrasada eu fiz um pequeno trabalho a respeito disso e dei como exemplo uma passagem minha me desculpe a experiência pessoal por um país muito pobre passei dois anos lá e um país que nem se compara com o nosso um país cheio de problemas problemas de fronteira saiu de uma guerra recente um país que tem uma uma dificuldade muito grande na integração da sociedade muito miscigenada mas a gente percebe lá uma coisa interessante as escolas praticam isso elas praticam a educação mais o valor e eu dizia na minha na minha exposição eu duvido que naquele país eu estou falando de talvez já quase 20 anos atrás mas eu duvido que tenha mudado muito mas eu duvido muito que naquele país por exemplo uma feira de de produtos roubados pudesse ter espaço duvido que aquela aquela sociedade fosse a essa feira para fazer compra de produtos roubados eu acompanhei muito a política local que é muito conturbada também existe também os desvios a corrupção mas havia um problema também que era quase que imediato aquele que saísse da linha o político saísse da linha tinha um negócio chamado ruício político e ele ou saía caçado ou preso ele não teria espaço para continuar é um país onde as cerimônias cívicas até hoje cada casa as tem a sua bandeira então aquilo ali são as escolas escolas pobres coisa de família também família ainda constituída mas eu acho que aquilo faz uma diferença muito grande na educação brasileira de hoje eu acho que é isso que faz a diferença do ensino militar para o ensino que nós hoje procuramos melhorar mas não achamos um caminho nós tivemos aqui uma apresentação como essa de um painel com professores civis e evidentemente a diferença é de um universo infindável a busca de soluções que eles até hoje não encontraram e ninguém sabe até hoje dizer quais são os livros adotados nas nossas escolas e eu até dizia na época que até hoje nós de 50 anos atrás sabemos o nome dos livros adotados nas nossas escolas sou capaz de dizer o nome de cada autor dos livros que nós usávamos e hoje nós estamos buscando isso ainda nas nossas escolas eu agradeço muito ao general Cid ao brigadeiro Mesquita ao nosso almirante Garcês Garcês Faria e dou os parabéns aos senhores pelo trabalho que realizam em prol das nossas forças armadas muito obrigado a todos Aplausos 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 agradecemos a presença de todos e aproveitamos para convidá-los a visitar a exposição Clube Militar 1887-2017 ao fundo deste salão Obrigado.